Meia noite e meia, tava chegando dois casais, ou seja, eu calculei, se tem gente chegando meia noite e meia, isso aqui vai embora, mas milagrosamente a menina devia estar completamente exausta, depois que chegou a pizza, todo mundo comeu a Abel, eu acho que ela se tocou que já não tava mais saindo nada, tava todo mundo já pra lá de Bagdá, ela meio deu uma última rodada e fechou a sessão, foi por isso que acabou as duas da manhã, se não... Mas o Gru falou pra você o número? Cara, eu fui vendo os números, né, seus números eram absurdos. Não, não, mas os números das pessoas que passaram no sábado... Eu expliquei o ódio aqui, porque vocês vão ouvir... Tá bom, claro, claro, claro. Cinco mil pessoas. O quê? Que entraram no... Ah, não duvido, porque tipo, eu tinha... A média era duzentas, trezentas, duzentas, trezentas... Foram cinco mil pessoas. Ganhando Kiziane em primeiro lugar. Maicon em segundo lugar. Os caras dando mil e ideias. Kiziane. Nem foi a que deu mais ideia, mas ela foi a pessoa mais... Participativa. Puxa, pra caralho. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Ali, o cara ia lá e falava, ó, pessoal, você tá meio devagar. Pô, dá um tempo pros caras. Eles já tão aí faz tempo. Vocês querem que eu vou fazendo uma pauta? Ah, eu esqueci o que foi aquilo que eu falei. Ah, não, você falou tal coisa. A menina ia pondo tudo. Meu, chapeia. Não, muito legal, cara. Muito foda. Achei bem legal também. Fala, já entrou? Fala assim, você já é oficialmente da nossa equipe. Ou não precisa falar, ela tá ouvindo. Já tá ouvindo a gente? Já tá ouvindo. Falei com a... É foda que a gente tá com o negócio escrito boteco no meio do... Não sei não se é o boteco, mas... Eu perdi o controle numa certa hora. Não, isso que eu ia te falar. Eu perdi o controle numa certa hora. Que foi a hora que eu parei, porque de tarde eu falei bastante, participei. A hora que a Bel chegou... Na hora que ela chega, eu entendi. Por todo mundo. Não, mas ela chegou no esquema festa. Quem? Quem? A vana, né? Tá. Ah, foda. É, ela chega e ela chega... Então, mas ela chegou no esquema festa, porque acho que ela chegou cansada de lá, queria dar um desestresse e queria comemorar o fato de que pessoas vieram de lá pra cá e encontrou amigos que estavam aqui. Então, meu, essa hora foi, entendeu? É, eu peguei, acho que a parte mais... Foi, detalhe, tínhamos cerveja. Então, foi, foi o que foi. Mas, por incrível que pareça, eu achei que não ia ter nada. Uma e meia da manhã, uma e vinte. Não, vamos parar e vamos conversar, pessoal. E foi feita uma última rodada em que surgiram coisas super legais, como, por exemplo, o negócio do chaveiro... Mas isso eu vou te falar que foi muito legal, né? Nas entrevistas que eu fiz com o Buda, com a Laila e com a Bel. E dava pra ver uma coisa a mais. A Laila falou disso também, que ela teve momentos que ela teve que sair... Agora, acho que nesse... Deitado um pouquinho... Agora, nesse papo... Deitado me chamar a Tisha. Vem aí, Tisha! Nosso... Nosso... Nosso papo agora é, inclusive, pra chegar à conclusão de se a gente tem ou não tem alguma coisa? Não entendi. Eu acho que não, acho que a gente tinha que ter uma conversa aqui. Vamos se o grupo pudesse sentar aqui. Acho que a nossa conversa é só pra discutir, na verdade. Olha o Maurício Pizani. Grande Pizani. Pizani é um toque. Já entrou lá o meu amigo. Leandro. Leandro. Então, Leandro, a gente tá aqui discutindo com a Ju, com o Juliano, o Gru, eu, um pouco de como foi a onda, né? Como foi pra gente essa onda Colab. A Vanessa, a Laila vão entrar remotamente daqui a pouco. Sim. É exatamente o que a gente tá fazendo. A gente tá só fazendo apanhado pelo ponto de vista mesmo nosso, assim, né? Pelas coisas em que a gente... Pelas coisas que podem valer por através, assim, né? Então, eu queria que um pouquinho a Ju falasse como é que ficou o final da história toda. É, porque o final da história foi bem interessante, eu acho. De alguma maneira, ficou bem interessante. Ah, a Tisha entrou. A Tisha entrou também. Eu não acompanhei Tintim por Tintim de tudo, né? Mas o Gru me contou um pouco. E nas entrevistas que eu acabei fazendo antes da gente chegar no protótipo mesmo, eu consegui entender que tinha um caminho, né? A gente acabou desenvolvendo um cubinho, né? Que na verdade ele funciona como várias coisas. Ele funciona como um frame, como você mostrou. Ele funciona como um apoiador do celular, que você pode deixar tanto a câmera virada pra baixo, a lente pra baixo, e aí você coloca num lugar mais alto pra poder gravar assim. Como você consegue deixar ele ao contrário e fazer como se fosse uma selfie pra cima, né? Ou deixando o chão pra cima. Quase como um porta-retrato, mas é um apoio do celular, uma base que vira de várias maneiras. Você consegue botar ele horizontal, você consegue botar ele vertical, você consegue botar ele na frente da lente, como um frame, entendeu? E isso, a gente fez alguns testes, tem algumas fotos que a gente postou com esse frame. Então, o Buda fez um mais oficial, assim, porque ele tem um material que ele já trabalha e ele tem essa habilidade manual muito desenvolvida. Então, ele fez ali uns dois, três protótipos com uns tamanhos diferentes, que ficaram bem bacanas. Só que aí, a gente começou a tentar fazer uma variação disso, porque ele fez com aquele negócio... Sabe que às vezes a gente monta a apresentação, o board pra levar em reunião de... De apresentação de pasta? Eu esqueci como chamar isso. É aquele gordinho, que não é bem, não é isopor. Ah, você vai ter o material? O material. Que a gente chama de... Fon, fuam, fuam, fué, sei lá. É uma coisa assim, eu não lembro. É, ele usou esse papel porque ele é fácil de cortar e foi bem rápido dele fazer. Ele fez mais de um, assim, foi rápido. Mas a gente queria mostrar a possibilidade de conseguir fazer com outros materiais. Então, a gente pegou uma caixa de pizza, uma das caixas de pizzas que sobraram. A gente pegou um pedaço que não estava tão zoado de pizza e usamos um... Ruma. Que no final das contas acabou os tipos. Foi o contrário, foi assim, muita reclamação de fome, seis caixas de pizza. Deu uma encurtada, achou que até mais tarde a galera comeu, se mandou, sobrou pizza para beber. Nossa, eu devia ter deixado aí, porque eu juro para você que no dia seguinte ninguém tinha comido. Não, mas isso é bom. De manhã? Nossa, não, eu cheguei com fome. Mas só para continuar, assim, aí a gente chegou nessa coisa, mas além da caixa tem mais coisa que ficou definida, né? Ou até o app, como é que é? Não, a questão, a gente ficou muito em cima do protótipo no momento que eu estava aqui. A gente falou um pouco sobre os nossos... As coisas não chegaram a se amarrar todas. Não. Imagina no final. No meu momento eu vou contar tudo o que eu ouvi. Eu tenho uma dúvida grande que, assim, que essa acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer, assim, né? O que foi uma onda collab para o Através, né? Tinha hora em que, como o Através tem essa proposta de ser um lugar onde você abre um espaço para as pessoas entrarem e fazerem o que elas bem entendem e elas têm esse espaço como o próprio, se apoderam deles, etc. Foi a primeira vez que nós fizemos uma onda onde a gente participava também. O também eu nunca sabia como era, se era um antes ou um depois, sabe assim? Então eu, dentro do possível, deixei o máximo que deu eles todos à vontade para que eles tivessem espaço. Mas o que me pareceu muito claro é que a nossa parte collab da história era processo criativo, um espaço em branco para ser inspiracional, para que tivesse uma câmera e as pessoas pudessem focar e entrar. Foi divina a ideia que aconteceu muito sem querer do telefone da Bel não funcionar aqui dentro. O meu funcionou, o teu funcionou, o dele funcionou, o dela não funcionou. Porque aí ninguém ficava entrando via Facebook também, também centralizou por ali. Também centralizou. A gente conseguiu olhar por aqui. O microfone estava baixo porque o Jules começou a falar e estava virado para cá. Vou virar assim. Ah, não é? Esse aqui não está valendo? Eu achei que eu ia até responder aqui se precisasse. Não, não está. É ali, ó. Está valendo ali. Gratidão nossa, Laila. Gratidão é toda nossa de estar com vocês. Gratidão é toda nossa. Demais, muito fofo. Muito competência, muito fofo. Foi incrível. De verdade, foi incrível. Não, e a gente terminou num... Ah, num clima muito bom aqui. A Bel falou bastante também sobre o que tinha sido para ela juntar. Porque para ela, processo criativo também é uma coisa importante. Ela também tem isso no conceito dela, no jeito dela trabalhar, né? De colocar os processos. E aí ela sentiu que isso foi um encontro muito bacana para todo mundo. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que... Que eu acho que esse decantar, assim, teve uma hora que eu comecei a perceber... Que eu acho que é isso a conversa que a gente precisava ter aqui agora. É que, assim, a gente sacou no... A gente terminou essa semana, esses dois dias, percebendo uma coisa muito importante. que é... Nós não temos só um através, que é um espaço, que tem ao vivo com a internet, uma plataforma, caramba, nós temos um conceito. O nosso conceito é o registro do processo criativo, o registro de um processo. Como que... E a gente tem método para isso, na verdade. Isso é feito com um método muito claro. Só que a gente não percebia, porque nós somos muito do DNA do processo. É muito natural para eles. Então, como que... E toda vez, lembra quando a gente sentou uma vez com uma galerista, acho que foi a Mariana Jacinto, ou Marina Jacinto, e ela falou assim, caraca, por que eu não pensei nisso antes? E nesse instante, a gente parou para pensar, assim, aí antes de eu responder qualquer coisa, ela chegou e falou assim, é, mas a gente não... Mas produzir conteúdo, para mim, ia ser muito caro. Eu acho que como a gente tem esse DNA da produção de conteúdo, a gente tem o DNA... E por acaso, não estamos juntos, né? A toa, todos nós aqui acreditamos em... Espera aí. Não, eu acho que não precisa... Eu acho que não sei. Você acha que eu preciso? Eu deixei... Eu deixei aqui, assim. Você deixava, falava um pouco? Eu deixei aqui. Não, não, não. Não sei. O que você deixou? Eu tinha fechado daqui e aqui. Gente, somos nós. Está tudo certo. Estamos aparecendo aí. E aí, como saldo, assim, o que eu queria colocar, saber se vocês concordam, é que eu acho que a gente teve um puto aprendizado também para a gente, né? E esse aprendizado, ele tem uma coisa muito importante, que é assim... Uma é achar mesmo que a gente está no caminho certo, né? Se é que existe algum caminho que seja o caminho do correto, né? Mas acho que tem um caminho aí do diferente, assim, um caminho tão simples, né? Que é registrar processo. Como isso pode ser inspirador? Pode ser tesão? Pode ser... Relevante hoje. É importante hoje, é importante se discutir hoje, né? Acho que vai ser engraçado isso aqui. A gente vai ficar fazendo... Então, assim, a princípio, não deveria falar, não sei se sabe fazer isso. Vocês conseguem escutar a gente? Vocês escutam todos nós? É que o Gru acabou ficando... Eu vou ter que ler no seu rosto. O Gru? O Gru não tem gente, mas não está lá, estou lendo. É, estou lendo no seu rosto. Vem aqui no meu lado. Ah, você está lendo? Boa. Melhor que ele fica de posto, se você faz. Não sei se ele vai para o microfone. Pega ali, o nome. Pronto. Pronto. Prontinho. Ó, sim, sim, sim. Está tudo aqui. Ah, então está. Escutamos mais altas meninas. É que as meninas têm a voz mais alta, isso é comum. Aqui essa sala bafa muito os graves e médios, os agudos ela trata melhor. Então, o que eu acho fundamental é, assim, coisas que eu acho que ficaram, né, para a gente discutir aqui. Uma delas é, assim, que eu achei incrível que eu falei com a Laila e conversei um pouquinho com a Vanessa também. Eu acho que a gente deveria colocar na pauta do Através, continuar uma vez por mês, ter uma sessão aqui dentro. um pouco imprevisível, como foi o sábado, que eu acho que foi um momento, eu acho, de maior, né, ebulição, assim, e que ele seja, que seja um sábado, de repente são uns sábados meio malucos nossos aí, e que a gente traga um tema e que a gente discuta esse tema com pessoas muito diferentes e que a gente termine no próprio sábado com alguma conclusão, situação, sabe? Um pouco do que eu quero dizer isso é, um pouco do que eu quero dizer é, quem sabe a gente consegue voltar a trabalhar. Eu fiquei muito feliz num determinado momento em que uma moça chegou e perguntou alguma coisa do tipo, ah, e se for, e se for, se a gente fizesse o processo de um jeito onde, vou chutar, tá, porque eu já não me lembro exatamente como é que ela falou, onde cada um juntasse, não sei o quê, e cada um guardasse o seu. Aí a gente falou assim, não, não, mas o legal é todo mundo compartilhar. Aí o outro dizia assim, é, por exemplo, na música, isso quando a gente faz, tem essa função, na dança, quando a gente compartilha uma fala, quando a gente compartilha uma ideia, é uma improvisação, a gente cresce, então assim, se a gente conseguisse uma vez por mês, nem que fosse uma vez a cada dois meses, abrir a porta do Através, pra trazer algumas pessoas e criar um objetivo com isso, pode ser até, quem sabe, a introdução da nossa próxima onda. A gente já sabe que onda que a gente quer falar, e aí a gente traz, de repente, algumas pessoas pra pensar um pouco. É, até porque a gente tava falando um pouco aqui, né, quando a gente chamou essa colab, foi pensando exatamente em como que a gente ia se colocar pra fora daqui, né, do Através. Então eu acho que trazer pessoas pra dentro, pra trazer a participação de fora, esse foi um jeito incrível, e é muito direto, né, é muito... E essa coisa também de... Porque a gente foi fazendo uma coisa que era exatamente a mesma coisa que a gente queria fazer, e assim foi, né. E assim, o que a gente pode se propor é, a cada dois meses, sei lá, parar um final de semana e trazer um tema e fazer isso que aconteceu aqui. Nós, fisicamente dentro do Através, convidamos algumas pessoas diferentes, colocamos até mesmo na nossa página do Através quem que vem, pras pessoas saberem quem vem mais ou menos em que horário, e a gente discute um tema junto com quem quiser participar pela internet. Deixa eu te falar uma coisa, não deu certo esse seu videozinho, eu ia compartilhar ele agora, mas ele tá com três segundos e só do erro, assim. Então, peraí, deixa eu tirar ele lá. É. Ah, eu acho que a gente tem que colocar na nossa agenda do ano, do radar que tem, ter colabs, para a gente parar aqui um pouco e discutir, tem que fazer parte. Ou entre ondas e uns colabs. Acho que desde o começo que a gente tem que colocar essa parte do processo que a gente faz, mais colaborativo, mais visível. Essa vai ser provavelmente a melhor forma de fazer isso. É, até quando a gente começa a pensar em artistas, você fala, pô, será que tem a ver, não tem, vamos conversar, isso pode tudo acontecer na... Além dos artistas, na nossa reunião de pauta mesmo, quando a gente vai colocar as inspirações, Vocês lembram aquele dia que o André chegou aqui, da FAP? A reunião de pauta ia ser maior. Real, porque a gente está sempre com o estúdio sendo usado, né? A gente está sempre com o estúdio sendo usado, né? A gente está sempre com o estúdio sendo usado, tem que ser um estúdio sendo usado. É meio pauta maior, né, Joca? Entre ondas, por isso que o entre ondas, para discutir ondas, às vezes, pode funcionar ou datas específicas que separa para fazer aquilo. O dia a dia é mais complicado, porque realmente a gente tem coisas acontecendo. Mas as poucas vezes que a gente conversa com algumas pessoas sobre o tema da nossa onda, sempre vem coisas tão legais, né? É, é sempre o colaborativo, sempre foi o DNA da gente. A questão é que o que eu achei muito interessante, a gente já tinha decidido antes de começar a onda Colab, que agora nós vamos entrar na semana que vem, a frequentar e trabalhar aqui dentro da Através, porque nós vamos desenvolver duas coisas importantes. A gente vai desenvolver o manifesto e a próxima onda aqui dentro da Através. A gente já entendeu isso, porque todo mundo, Bia Pereira, quem mais, o André, a mesma Ticha já comentou isso, quem mais? Todo mundo que um pouco se aproximou da gente, entendeu um pouco do que é Através, a Lu questiona por que o nosso processo também não fica lá dentro, porque ele é um processo criativo. Isso acaba escondido um pouco. É a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente coloca, a maneira como a gente desenha o roteiro da nossa onda, fica tudo muito... Desde a primeira onda, a gente tem um lugar disso. Desde a primeira onda, então isso a gente já tinha combinado. Ok, Zânia. O que eu tô falando? Ah! Eu não tô conseguindo ler tudo. O que é aquele que tá lá pra cima? O do Leandro? O Leandro, deixa eu ver o que o Leandro tá falando. Eu não consigo ler também. Ah, você tá vendo. Eu vou ver, pesquisar mais sobre vocês. Eu acabei pegando o projeto que vim com o Renato da Bela. A gente depois te explica um pouco mais, Leandro. Mas o Através, na verdade, é uma plataforma que tem um espaço físico, que é esse aqui que você tá vendo, que tem 50 metros quadrados. Em cima desse espaço físico tem um escritório, que é um escritório, na verdade, uma produtora, que tem uma sala, são três salas, duas salas do Através. Essa sala tem pessoas dedicadas, que nesse momento o grupo é um deles, eu, o Ju, o Leandro. E nós produzimos conteúdo o tempo todo. O que a gente faz, na verdade, no Através? Nós registramos o processo criativo com essa câmera que você tá vendo a gente, 24 horas. Então, a gente cria um roteiro, nós curadores aqui. Nós criamos sempre um tema, o tema a gente chama de onda. Em cada tema a gente cria uma evolução dela e convidamos artistas pra entrarem nesse espaço que você tá vendo a gente aqui agora e eles desenvolvem artisticamente o seu trabalho. O Através não nasceu pra ser só com arte, nasceu também pra ser um projeto que discute comportamento. Tanto que o que nós fizemos aqui nesse final de semana foi muito mais buscar um resultado de comportamento do que, na verdade, um resultado de arte. E a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu fazer um primeiro movimento de comportamento. E ele é isso, ele é o registro de processo. A gente tanto registra por essa câmera que vocês estão vendo a gente, como a gente também registra através de vários conteúdos que a gente mesmo produz. Então, isso acontece, por exemplo, se você entrar na nossa plataforma, você vai ver. A primeira onda a gente chamou de início e a gente deu um subtítulo de ar, que era o que a gente queria, oxigênio, pra começar o projeto. O projeto começou em janeiro, já começou com bastante força. A segunda onda nós chamamos de camadas e o subtítulo era criação, onde nós criamos um todo um roteiro baseado na ideia da evolução do ser humano, que primeiro ele fala, depois a segunda camada seria a camada da cor, a terceira camada do volume, a quarta camada a camada do preenchimento e a quinta da documentação, quando a gente vira história. E se você acompanhar lá, cada camada tinha um artista diferente que entrava aqui e um interferia no outro e iam produzindo coisas diferentes. A terceira onda nós trabalhamos com objetos contando história, nós chamamos uma artista plástica chamada Lu Bueno e ela trabalhando com a gente... Não, só pra te mostrar. Ah, que legal, né? E ela trabalhando com a gente, ela desenvolveu toda uma onda de um mês de trabalho, 25 dias de trabalho, que ela fez desse espaço aqui um ambiente absolutamente de instalação, assim, ela fez um labirinto, convidou pessoas que deixaram objetos e que depois outras pessoas vieram, contaram a história desses objetos, depois veio um contador de história que era um mágico, contou uma história ficcional sobre tudo isso, muito bacana. E ontem nós tivemos a nossa quarta, vamos chamar de quarta onda, relâmpago, que foi a Colab. E esse é o nosso projeto, o que nós temos de DNA é conteúdo e o que a gente sabe fazer é registrar processo e é o que a gente acredita. E isso que nos aproxima bastante da Bel, isso que nos aproxima, na verdade, bastante dos artistas, que eles gostam muito. E o que a gente está discutindo aqui é como continuar trabalhando. A gente, então, a gente está a caminho da onda 4, a gente quer saber, a gente está discutindo o tema, então qual vai ser o roteiro da próxima onda, uma coisa que a gente nunca dividiu, a gente quer dividir entre a gente, quer estar aberto aqui para quem quiser assistir e quem quiser participar por ali também pode. é, ao mesmo tempo, a gente quer discutir o manifesto, a gente está na hora de fazer o manifesto do Através, dizer o que que a gente acredita, porque que a gente veio, porque a gente entendeu que nós somos um, nós somos um movimento, o movimento do registro do seu processo, acredite em tirar o seu roupão e ficar de calcinha e sutiã que você com certeza, ao se expor, você vai estar ganhando muito mais do que se escondendo. ganhando e oferecendo. Vai ter gente que vai aprendendo com o seu processo e você vai ganhar aprendendo com o seu próprio processo. Claro. E aí eu queria falar um pouquinho mais assim, o que que ficou para a gente desse final de semana, né? Porque a gente, a gente a partir de amanhã já começa a home do Através, começa a dividir, metade dela à direita, Julas é sugestão, metade à direita vem um resumo do que foi a Onda Collab com a Bel aqui dentro, que mais ou menos já está lá. Eu falei com as meninas Layla e Vanessa, que nós vamos dividir com elas para elas mandarem também o que elas quiserem ou colaborarem, como bem entender. Vai entrar o blog do Fábio e tem um pouco do resumo do que a gente falar aqui hoje, porque meio que vamos decantar, acho que até sexta-feira isso vai estar pronto. e do lado esquerdo a gente continua finalizando a Onda 3, porque tem só dez vídeos a mais para subir. Só isso. Só dez vídeos. Evolição. Exatamente. Fora que ontem quando eu tive lá um negócio junto com a Lugoela... Ah, conta aqui para eles também que eles não sabem o que é. Ontem teve um negócio muito legal que uma das convidadas da Onda 3, que era a Andrea Nero, ela estava fazendo um documentário por coincidência, porque tudo na nossa vida parece que é coincidência, mas vai aglutinando, sobre processo criativo de dois artistas. Exato. E um, eles são incríveis os artistas. Uma hora eu quero trazê-los aqui, porque eles são muito legais. E eles podem ver? Então, e aí quando eu cheguei ali, eu cheguei em cima da hora, estava a Lu já, o Lugoeno, que também foi convidada, e estavam esses dois artistas... Diz para ela quem vai ficar pelo menos mais uma hora. E... E era uma mesa redonda, assim, um pouco para conversar sobre processo criativo. E a hora que eu sentei a Andrea, já estava com a câmera ligada, e a primeira coisa que ela falou me explica um pouco, ou através, e depois perguntou para a Lu para falar um pouco sobre... A experiência. A experiência dela. Exato. Então, só para poder divulgar, para todo mundo poder entender, tá gente? A Andrea é uma amiga do Juliano, que ela é documentarista. Ela já está, acho que no segundo projeto dela, se não me engano. De documentário, acho que é o seu primeiro. Exato. E ela é artista e produtora cultural. Isso. E ela... Depois, até se alguém quiser, a gente pode passar o canal dela para vocês entrarem em contato. E ela está fazendo um documentário sobre processo criativo e convidou o Juliano, e a artista da última onda da gente, a Lu Bueno, para fazer parte do documentário. A primeira pergunta que ela fez para ele foi sobre o Através. É isso? Exatamente. Aí, só para completar isso que você falou, ela está já aí no nosso site, não está? Ela está. Os curiosos, acho que se entrar no Através, dá para ver já sobre a Andrea. Exato. Quer botar ele? Quer botar o anel aí no vídeo dela? Ah, é. O vídeo dela não está. Não, eu queria comentar, no final das contas, é que uma das coisas que eu falei, que eu fiquei com uma vontade imensa e farei isso quietinho no meu canto, que é de vez em quando eu gosto de fazer essas coisas. Eu acho que esse material, inclusive, precisa ser revisitado. tem dez vídeos, eu ainda queria pegar ele e ainda fazer alguma outra coisa com ele, livre. Com esse material todo da última onda. Porque ele é um material tão narrativo que ele dá a opção de fazer tantas coisas. Você tem um compromisso, então, com a gente, que eu acho que é muito mais legal que esse, que é o seguinte, e se você for o diretor a dirigir o documentário final contando a onda toda? Mas é meio que isso. Então, pronto. Porque o que acontece? Minha questão é... Dirigir a edição. Isso que eu ia falar, se eu tiver a ferramenta, ele, eu nem falo o que precisava. Eu falo, gente, eu sento lá que eu vou conseguir. É só dirigir a edição, ou você pegar o material. Não, melhor. Porque, na verdade, o que nós fizemos? Num determinado momento, a gente percebeu que a Lu... Isso é a coisa mais legal da Através, né? As pessoas entram com uma ideia, elas começam a conviver com a Através, aí elas vão mudando, ou vão indo, ou vão caminhando, né? Não necessariamente no mesmo sentido que elas queriam. E vão se surpreendendo com o próprio trabalho, que é assim, né? Descobrir os novos caminhos. Então, vocês vão ter que ouvir essa entrevista dela, porque foi genial. Ela fala muito a respeito do processo dela inteiro aqui dentro. Eu acho que a gente precisa pedir isso pra André, inclusive. Tá. Mas teve uma hora em que ela passou por mim ali em cima, e eu tava quietinha na sala, porque os artistas convivem com a gente normalmente. Então, enquanto eu tô discutindo um projeto publicitário, enquanto você tá discutindo um projeto publicitário, ele tá falando lá, subindo alguma coisa na rotina da gente... Não, subindo uma rotina nossa com os meninos, falando de alguma coisa, os caras vão transitando no meio da gente. E a gente, eu não sei, né? Eu, pelo menos, acho que é de todos nós, quando a gente vê esse artista transitando muito, a gente meio que levanta e fica olhando ele. Fala, quer falar, né? É, estamos aqui pra isso. Aí ela entrou na minha sala e a gente começou a conversar. E nesse papo que a gente teve, eu e a Lu, eu percebi que ela começou a falar das muitas coisas especiais que aconteceram com ela aqui dentro do Através. E da delicadeza dessas pequenas coisas. Então, ela comentou coisas comigo que a Ju já tinha comentado com ela, que é, por exemplo, que curioso, que as pessoas anônimas que trouxeram os objetos foram todas... Sim. Todos homens, basicamente. Foi uma percepção. E as que fizeram a análise, os curiosos, foram basicamente todas mulheres. Então, só pra deixar claro que quando ela me fala um negócio desse, comenta mais algumas outras coisas, aí a Ju já tinha sacado isso também, aí a gente conversou com o Gru e a Ju entrevistou ela aqui embaixo, meio que um resumão no dia 28. Foi uma e meia. Então, ela topificou tudo. Eu gravei mais de 32 gigas quando eu acabei o cartão inteiro e continuei mais metade do outro. E ela topificou tudo antes, cuidou de lembrar de tudo. E ela conta pra Ju tudo o que aconteceu, desde quando ela foi convidada, até a hora que ela entrou aqui. O que foi? Você deu uma olhada no tratamento ali. Tá, já vou subir. Gente, eu já volto. Eu vou olhar um tratamento aqui. Mas eu queria só continuar falando um pouco sobre a experiência, sem querer mudar de assunto. Eu quero muito falar da onda 3, mas eu queria aproveitar, até porque tem pessoas aqui que vão querer ouvir. Quanto tempo você vai precisar? É isso pra falar, porque a gente mudou de assunto. Então, por isso que eu tô tentando voltar, entendeu, Julas? Enquanto eu vou ali rapidinho, eu queria voltar e queria continuar falando sobre o que que a Através absorveu, sei que a gente consegue dizer isso agora, do Collab. Super consegue. Você volta em... É só dois minutos. Então, que é legal você também, né? Eu volto em dois. Acho que a gente tinha que falar meio que a gente sabe o que a gente conversa com quem vem aqui. É tipo, o que que você achava da intenção que ia ser o Collab? Como que você lia o que você achava que ia acontecer e depois já passou? Então, se vocês vão me matar, eu acho que ela precisava estar junto também. Nós quatro precisávamos estar ouvindo isso. Na verdade, até o Moa, que é o nosso último participante, deveria estar aqui. Mas essa é uma reunião que é bacana para todos. Então, eu acho que nesse momento, enquanto ela não chegou ainda... Vamos falar de quem interagiu, então. Exatamente. Porque foi super importante. É o que a gente tem que falar, exatamente. Conta um pouco sobre como foi o fim de semana em números, Julo. As pessoas não sabem. A gente tem já a leitura do sábado só. Domingo eu não tenho. Porque é YouTube. No sábado passaram 5 mil pessoas pelo ao vivo. A gente teve 90 mil horas de vídeo. Que é igual a 63 dias. É como se tivesse 63 dias assistidos em YouTube. Não, eu sei. A gente tinha, para a gente, para a gente falar em questão de números. Assim, a gente... Quanto foi? Eu conheci o nosso número. Cinco vezes, seis vezes o número de subscribers no YouTube. No site, tipo, dez vezes mais do que o nosso recorde de audiência. É, então, eu preciso falar isso que realmente... No YouTube, foram 90 mil horas. A gente tinha, mais ou menos, 63 dias em um dia. A gente tinha, mais ou menos... 80. Eu lembro que eu tinha visto 80. É, a gente... 93 mil horas. Então, pulou 13 mil em um dia. É. E o que tem? A gente tinha, mais ou menos, um dia e pouquinho de dias por dia. A gente fez 63 dias em um dia, para ter uma ideia da diferença que foi. Isso que a gente não leu o domingo ainda. E você está falando de do fluxo mesmo, né? É, do é. De quantidade de horas de pessoas que assistiram. Quantitativamente, eu acho que a gente atraiu gente legal para caramba. Que quer participar e quer entender e investigar o processo criativo. E acho que foi certeiro na história de... A gente chamou uma empreendedora que a gente falou. Não é uma artista, é uma empreendedora. Não é uma obra de arte, é uma época. Agora, não é qualquer empreendedora. Eu diria que é uma pessoa que tem um... Porque queira ou não queira, estou falando da Bel. Queira ou não queira, o processo criativo não é só artista que usa. As pessoas usam o tempo inteiro na vida delas. Os artistas usam para um fim fechado. Porque o trabalho deles tem a ver com a estética em si mesmo. Mas, meu, desde que você escolhe se você vai pegar água quente ou gelada, tem um processo passando na sua cabeça. Mas, a questão é... Tem gente que trabalha com padrões mais tradicionais e acadêmicos de empreendedorismo. Essas pessoas, talvez, elas tenham um pouco menos de processo criativo no sangue. Pelo que eu saquei, a Bel... São aqueles que estão afundando na marginal. Exatamente. Aquelas empresas que estão afundando na marginal. Talvez, exato. Como ela faz parte de uma economia muito nova. Como vários outros jovens que estão encabeçando essa economia nova. O processo criativo dela é completamente contrário desse empresariado anterior. Ela é tão criativa ou pede tanta criatividade no processo dela quanto um artista quando vai fazer seu trabalho. Então, por isso, acho que bateu muito. Então, eu só tomaria esse cuidado de não dizer que é qualquer empreendedor. Eu diria que é todo mundo que entende que olhar para o processo criativo é uma das coisas mais importantes no que está fazendo. É dar espaço para isso, né? Exatamente. É isso. Porque, realmente, se você quer... Isso que é muito, né? Fecha... Isso que eu falo. No empreendedorismo, isso é uma das coisas mais comuns. E usar o método já estabelecido que aprende em escola. É aquilo, não. Isso aqui me ensinaram tal coisa e é assim que eu vou fazer. Isso é muito comum. E está caindo, como você falou, como os prédios que vão afundar lá no Tietê. Isso aí. Exato. Não, e ela... A gente ficou conversando um pouco sobre isso. Eu conversei bastante com a Laila e ela estava falando sobre como é o processo da Bel, né? Não, é assim. Cá entre nós e quem estiver escutando, a Bel é fodão. Tipo, eu fiquei impressionado. Não, ela tem... Ela falou que ela tem tipo 8, 9 ideias por dia e aí ela joga isso no ar. E nem sempre ela joga isso para as pessoas. Já falando, então, a gente tem que ter tal meta para amanhã, tal meta para semana que vem. Não é assim. É, as ideias eu diria que não é nem o diferencial. Porque ideia muita gente tem. O negócio é... Não, é o jeito que ela planta. Exatamente. Ela faz as ideias dela tomarem corpo e acontecerem. Ou as ideias dos outros também. Não, mas é isso que ela estava falando. E muitas vezes ela só de comentar com as pessoas, ela só de jogar essa sementinha, o negócio pega em alguém que está ali na equipe dela, que tem sei lá umas 16 pessoas. E aí o negócio começa a ser desenvolvido, mesmo sem ela ter provocado isso diretamente. Entendeu? Exatamente. E ela estava explicando muito que uma coisa que é muito importante no processo da Bel é o fato de ser uma coisa horizontal o trabalho, não é? Ah, isso, exato. Não tem uma organização tradicional, que é um pouco do que você estava falando. Então, não tem chefe. É todo mundo... É isso que eu ia falar. Isso até existe mais. O diferencial dela realmente está em conseguir botar as ideias em pé. Isso é impressionante. É. Tipo, tem muita gente que é horizontal hoje em dia, mas horizontal no seu jeito de ser comum. Eu acho que tem poder de realização, mas eu acho que foi potencializado por estar fazendo aquilo. Então, exatamente. Acho que juntar... Isso que eu ia te falar. E isso está no DNA, porque você vê que ela chama muito isso. Isso está no nosso DNA. Então, realmente, você encontra aí essa intersecção do que a gente faz mais voltado para a arte e do que ela faz mais voltado para um mundo que é corporativo. Então, como encaixar pessoas e ajudar pessoas nos processos delas em cima disso. Eu não sei se é muito, na verdade... Qual a palavra que você usou? Corporativo. Ah, não. É que ela atrai muito o pessoal que tem a ver com corporativo. Porque, geralmente, quem precisa de projeto, de negócio, ou tem alguma ideia, ela precisa de... Precisa de conduta, precisa de método, precisa entender como prosseguir. E eu acho que ela tem um foco muito forte nisso aí. Número 3. O que você quer, Número? O que você está procurando? Eu tenho agora aqui e Número. Ah, você tem uma tomada. A eletricidade é uma coisa incrível. Não, e é muito burro isso no Brasil, né? Você tem 85 tipos de tomada. Isso é muito chato. Exatamente. Quem estiver me ouvindo agora, saiba... Que isso é muito chato. Exatamente. Que a tomada... Tomada... É uma coisa que merecia uma passeata na Paulista. Essa sim. Peraí. Já passou os dois minutos da Joca. Cadê o compromisso com o espaço e com o tempo? Vamos chamar ela lá. Espera aí que eu estou escrevendo para ela. Ela, Vanessa, é... Eu estava querendo achar... Não vai adiantar mandar mensagem porque ela deixou o telefone aqui. Ah... Acho que ela já está vindo. A Joca está vindo? E... Eu estou ouvindo uma voz, né? E... E você acha que foi distante da... Do que você esperava que aconteceu ou você estava meio nessa... Eu estava esperando que fosse acontecer mais ou menos isso. É. É. E a gente acabou ficando na história da Caixa, né? Foi... A gente pode falar dessa Caixa. Eu achava o seguinte... É... O que é genial desse tipo de processo é... Você tem um foco no que você está procurando... Hum... E quando você abre essa porta... Hum... Você... É... Tem que tomar cuidado para não perder o foco no que você está procurando... Mas você traz uma quantidade de olhares tão grandes... Hum... É... Uma quantidade tão grande de olhares que vem ideias... Que batem exatamente no teu foco e que você não teve a capacidade de pensar... Vem outras ideias também que não tem nada a ver... Hum... Que podem trazer um complemento do que você está pensando em fazer... E tem ideias que não são nem palpáveis... Que você não tem como usar... Eu acho... Mas acho que tem uma questão que é uma coragem... Se abrir seu projeto publicamente... Discutir ele publicamente... Falar disso aí... Sim... Tem... Tem... Sim... Eu não vou nem... Mas eu não vou nem colocar tanto a isso... Fato... Mas é que eu sempre acredito em ser colaborativo... Hum... Em... Em já não começar do só meu... Então tipo... Eu já não me preocupo porque ele não é só meu... Então... É... Ele já começa colaborativo e quanto mais gente melhor... Então ok... Quanto a isso... Agora... Das ideias... Não são todas que nós vamos conseguir usar... Não... A maioria nós vamos conseguir usar... Mas tem ideias incríveis... É... Tem ideias inclusive para fazer a gente pensar e repensar... O que que é isso que a gente está propondo em fazer... Tem muita coisa... É... A gente precisa pegar aquele documento também... Que virou um resumo... Você não vai entrar? Vem entrar... Não... 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 Pera aí... A gente está ao vivo... Você não pode levar ele embora... Não... É... Pegar aquele documento que foi o resumão... Sabe? Ah... Eu estou querendo... Para dar uma olhada naquilo de novo... Eu acho... Então... Aquele documento é genial... Mas também o que nós estamos fazendo... Está na parede... Isso é a coisa mais... A coisa mais... É que para mim está confuso... Sabia? Da parede... É que você participou mais da parede... No momento que eu estive aqui... A gente nem olhou para a parede... Vocês estavam executando já... A gente já estava em um momento protótipo... E... E spray... Quem não estiver conseguindo ler a parede... É porque... Mas tem a parede em várias fotos... Exatamente... Eu quero só avisar para ver a parede inteira... Porque... A real é que a nossa parede... Ela tem... Muita informação pequenininha... Que está longe... E não dá para ler... Quem que dá para ler? Então... Eu quero abrir o chat... Ei... Eu não consigo ler muito na parede... Não... Ler na parede não é uma coisa muito boa... Alguém escreveu hoje de prazer... Eu não consigo ler o nome... Quem que é? Espera aí... Vamos responder aqui... É a... É a... É a... É a... É a... É... Muito bem... Prazer... Oi... Tudo bem querida? Eu estava aqui ontem... Essa aqui é a Ju... Ela estava aqui ontem... É... Mas a gente não se falou... Ela é uma... Uma pessoa muito querida da nossa equipe... Muito competente... Que recebeu um elogio gigante ontem... É mesmo? É... É... O... O... O elogio... Que foi feito... Muito obrigado... Quero que eu... Vamos esperar a Ju... Tá bom... A gente continua o comentário... Olá... Kizze... Kizze... Você viu que eu ganhei nomes esse fim de semana? Eu fiquei contente... A Bel quando me agradeceu ontem... Me chamou de Júlio... 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 É... Eu não tinha esse nome... Aí eu percebi... Preciso te contar uma coisa engraçada... Kizze... Que eu percebi... Que é assim... É... As meninas... Parece que não... A Bel, a Laila e a Vanessa que fazem isso direto... Meu... Elas são muito sossegadas e tranquilas... É... Porque falam também... Umas... Umas asneiras... Aí nesse chat... Que são de matar... Eu ganhei... Por exemplo... Um apelido que eu não vou querer repetir... Porque eu não vou dar essa... Moleza para todo mundo... Mas... Mas... Eu vi que tipo... Tem várias pessoas... Incríveis... E algumas pessoas chatinhas... E... Isso atrai... Eu já esperava por isso... Até quando o sobrinho para o meu lar... Tá vendo... É isso que acontece... Exatamente... Não pode falar disso... Tem que falar... Fingir que ele liga... Mas não pode transparecer nada... Não sai... Não volta... Vira isso... Eu achei genial... Não... 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 Isso foi muito legal... Cara... Realmente no final... A gente se empolgou muito... Mas é porque estava muito... Com muitas horas... Quem estava vendo... Quem estava vendo aqui no sábado... Fala com o Fê... Explica para ele... Fê... Fê... A gente está fazendo um resumo... Do que foi... A nossa... Colaboração do final de semana... É... Da gente com a Bel... Da gente com a Bel... E... Estamos esperando neste momento... Exatamente... Rose... É verdade... É um pouquinho de conversa fiada... Sabe... A gente está esperando a Joca... Voltar para continuar... Você está falando só para você... Julio... Aqui... Eu estou lendo aqui... Não tem conversa fiada... Eu não tenho conversa fiada... Eu não falo conversa fiada... A gente só fala... Conversa fiada... Não é que a Rose... Daqui a pouco... Ela vai trocar o bebê... Que eu sei... Você não lera da Rose? Eu sei... Muito bem... Eu sei... E eu sei que você fica de olho... Fica em cima... Entendeu? Por isso que eu estou comentando... Não... Eu percebi um negócio aqui... Que foi... É igualzinho... Todo... O cara vem... Acho que vai fazer de um jeito... Começa a sentir em casa... Igualzinho... Todos os nossos processos... As ondas que a gente já faz... Tem um padrão ali... Que aparece... Mesmo com uma coisa diferente... Que foi o lance de... Discutir colaborativamente um projeto... Que é um tempo que precisa... Mesmo que foi acelerado... Eu fui no fim de semana... Aconteceu isso de... Né... Eles se sentirem em casa... Arrumarem... Tanto que a gente fez o setup três vezes... Até chegar no setup final... A gente pôs as alufadias de um jeito... É... Perdeu umas boas horas... É... Até chegar nisso... Chegou nisso... Daí começou um... Começou a evoluir... É muito engraçado... Como pra todo mundo... Entrar e precisar... Tomar conta do espaço... Faz parte... Sempre... É... Essa organização do espaço... Pra que as ideias comecem a tomar forma... A fluir... Ou a fluir... Cara... É muito necessário... E terminando isso aqui... Explodiram... Escreveram na parede... Picharam... É... Por isso que ela falou ali... Que se empolgou no final... É... Quem tava assistindo no sábado à noite... Depois das onze e meia... Meia noite... Sabe que a galera realmente se empolgou... Até que quando cansa né... É... Não... É... Não... Teve um momento... Teve um momento de decantação aqui dentro também... E por incrível que pareça... À uma e meia... Da manhã... O papo voltou a rolar assim... É... É... Eu vi... Não... Até quando o Nick chegou também... Que ele chegou... E eu falei... Puta... Esse cara... Acho que ele veio aqui... Não bagunçar... Quando ele chegar... Daí ele começou a falar... Eu falei... Pô... Não esqueça que ele era um participante... Então... Médio... Ele tem esse estilo... Mas... Não... Mas eu tô falando da minha percepção... É... Então... Ele chegou... Eu falei... Ele veio bagunçar... Daí o cara falou umas coisas super... Super... Importantes ali... Super pertinentes... Que meu... Falei... Pô... É... Assim... Todo mundo... Tem isso aqui também... De... Ó... Ó... Já tão falando que a gente tá enrolando aqui... Porque eu não quis falar... Que a gente tá de conversa piada... Sem você chegar... É... Ei gente... Vamos lá... O tempo das pessoas vale dinheiro... Isso... Não... A gente ia... Continuando o que eu tava comentando... O que eu quis falar... 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 Gente... A última coisinha que a gente vai falar... Da onda anterior... É... Não... Tem que avisar... Porque... Tavam me xingando aqui... Não tava entendendo nada... Claro... Aí é o seguinte... O que aconteceu... Foi que... É... Eu contei sobre o livro Através... Eu falei que a gente tem artistas... E convida artistas... Pra colocarem seus olhares... Sobre essas obras... Então... Nosso registro... Varia muito por isso... Enquanto eu estava falando... Sem deixar me terminar... A Lu levantou a mão... E falou assim... Não... Mas... Espera aí... Espera aí... É... Porque você tem que falar... Do trabalho importantíssimo... E muito legal... Que é o trabalho de registro... Que vocês fazem... Aliás... Falou pra... Pra Andréia... Entra na página do Através... Mas entra no YouTube... E vai na lista de vídeos... Para assistir... Porque ali tem coisa muito legal... Então... Isso aí... É... Porque assim... Mas essa é uma briga muito grande... No melhor sentido da palavra... Briga do Através... Assim... Uma coisa que eu torei um monte... Que a frase que eu falo todos os dias lá dentro... Aqui dentro é... Eu vivo disso... Essa é minha escola... E é minha única carreira... Até agora... Que eu saiba... É de diretor... Independente de ser uma provocadora incrível... É... E eu não posso deixar sair um vídeo daqui de dentro... De um jeito eleviando... A Onda 2... Ela teve... Vários... Mas assim... Imensos problemas de técnica... É... É... Imagem sem foco... É... Enfim... Mas ela tinha um despojamento... Quanto mais... Que permitia tudo isso... Era como se fosse a coisa mais normal do mundo... A Onda 3... Ela era outra coisa... E entra uns 10 minutos... É tempo de trabalho para casa... Beijo... Beijo Casey... Estamos esperando você aqui... Tchau... Tchau... E aí o que que a gente precisa na verdade... A gente precisa... Sempre a cada onda... Entender qual é a linguagem... É esse o exercício constante que a gente tem que fazer... Sim... E acho que a Onda da Lua foi muito bem cuidada... A Onda da Lua... Eu fui muito triturada por todos aqui dentro... Que tinha que subir... Tinha que subir... Eu não deixava subir o primeiro vídeo... O primeiro vídeo demorou um monte para subir... Todo mundo apanhou... Eu falei... Eu vou matar um por um aqui dentro... Mas vamos sair com alguma coisa... Até que a gente pegou o traquejo... E pássimo que tudo aquilo que a gente viveu... Virou como ensinamento... Mas não é o final... Agora vamos para o próximo... O próximo vai para cá... Exatamente a coisa... Isso é até onde chegamos daqui para a frente... Se a gente tiver a falar disso... A gente tem... Não... A gente não vai... A gente tem 20 vídeos para subir agora... É... A gente vai voltar para cá... Nós temos 20? 20... É... Acho que é 20... 20, 23 vídeos para subir... Tem muitos vídeos... Tem muitos vídeos... Nunca tem muitos vídeos... Não... Mas tudo bem... Mas foi um negócio que a gente vai falar... Olha como foi... Uma distância maior... Por conta da gente ter mais um cuidado... Mas a gente vai ter um resumo... A gente vai ter várias coisas... A outra... Tudo bem... Passou umas coisas... Não... Mas pode ser que a próxima... Todos os vídeos sejam só montados por nós... Que as pessoas vão filmar aqui dentro... Pode ser que a outra... A gente faça tudo... Já partir... Com o vinho, com o exercício... Pode ser que a outra seja feita só com o celular... Pode ser que a outra... Que eu estou dizendo que cada onda... Tem que ter a inquietude da gente... Uma linguagem total... Mas vamos voltar para a collab... Que eu falo... Isso... Como a gente registrou a collab? Teve o live... Teve o Fábio... Não... Não... A gente registrou a collab com o blog... Totalmente diferente... Essa inquietude que eu tenho de buscar soluções que todos nós temos aqui dentro... Ela é fundamental... Porque assim... Na hora que eu olhei para a onda que a gente ia montar com a Bel... Uma onda Big Dream... Uma onda que vão acontecer muitas coisas... Uma onda que a gente não tem controle nenhum... Uma onda Jasper... Uma onda Raio... Que entra aqui dentro... Sabe Deus o que acontece... Não caberia de repente uma coisa tão documental... Como fez o Marcelo na primeira... Enfim... Aí a gente... Aí eu convidei o Fábio... Logo quando a gente... Mas são dois tempos... São dois tempos... A gente fez o blog que estava através do TV... É... O Fábio a gente teve um documentarista... Que foi imediatismo... Que você queria lá de... Saiu... A gente... Mas aquele blog que está na capa... É um blog do que está aqui... Ele não é um registro final... É... Só vai entrar um registro final... Que ele tem um cuidado... Tem um tratamento... Ele não tem uma coisa de soltar... A função do blog é essa... É ir colocando as coisas no momento que elas acontecem... Mas eu quero juntar um tema pelo qual a gente está aqui... Isso... Eu quero falar sobre o aprendizado que a gente teve nesses dias... Eu quero falar por exemplo... Como foi legal... Viver esse rodízio... Hoje eu recebi até um elogio da Layla... Se ela estiver aí... Ela vai... Ela vai lembrar... Que a gente... Recebeu um elogio... Que eu recebi um elogio dela... Que assim... Puxa... E de repente quando a gente viu... Estava ali a Lu... Com uma grande habilidade... A Ju fazendo... Não sei o que... Darará... Eu falei assim... Gente... Mas a gente... A gente dividiu justamente por isso... A gente sabia que o primeiro dia... Então eu vinha sempre de manhã... Porque a gente sabia que era o start da história toda... De alguma maneira tinha que ter alguém aqui dentro... Ou eu ou o Juliano... Para estar startando... Combinei com o Juliano... Que ele viria mais para o final do dia... Porque ele tem uma outra pegada... Que funciona super bem... Porque eu provavelmente teria uma outra relação... Com o momento da noite... Ele teria uma outra relação... No dia seguinte... Já tinha uma coisa mais forte... De estar botando a mão na massa... E executando o Parará... Que já tinha muito a ver com você... É... E eu estava de manhã... Uma hora importante... Que a gente estava fechando o conceito... Depois que fechou o conceito... Eu parti para almoçar... Quando eu olhei... Estava todo mundo já... Fazendo de novo... Então a gente se divide muito bem... Ou através... Ele consegue ser... Através de cada um de nós... Ele existe em todos nós... De alguma maneira... Isso é muito legal... Tirando o grupo que tem toda hora... Não... Mas eu acho que a gente está amadurecendo... Nos caminhos... Que tem que capilarizar... Quando tem que capilarizar... Eu estava aqui no momento do conceito... Estava depois aqui... Continuando e segurando nossa... É... Não vai virar um joguinho... Isso... Não vai virar um joguinho... Não... Mas espera... Mas pode ser... Mas não vai virar um joguinho... É... Eu acho que eu fiquei em uma fase engraçada... Porque eu peguei um lag... A hora que eu peguei... O pessoal estava completamente travado... Tinha... Está todo mundo deitado aqui... É... Você chegou sangue novo... Não... 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 Ainda fiquei uma ou duas horas... Nessa travada... Até que as coisas começaram a sair... E a coisa legal é que... Não veio de ninguém aqui dentro... O primeiro ponto... E a coisa mais legal é isso... Tipo... De onde é que vem o primeiro ponto... Que faz um raciocínio mudar... Veio daqui do chat... Alguém falou alguma coisa... A ver com... É... Painel... Esse é... Esse é... Esse é... Um aprendizado... Mais legal que nós tivemos... Quando o Através começou... Duas coisas nos cobraram muito... Eu vou repetir... Por que que vocês não revelam o processo de vocês... E a gente então... Já tinha decidido... Antes mesmo de começar... A Onda Colab da Bell... Que a gente vai trabalhar aqui dentro... Para desenvolver a Onda aqui dentro... Pela primeira vez... Você não ficou no meu pé... Me pedindo 15 dias antes... Para eu dar o conceito da Onda... A gente combinou de entrá-la através do fazer... E o segundo aprendizado... É que não importa se ele tiver... Três pessoas... Que não puderem estar aqui dentro... Que seja o nosso Leandro... Que seja a Rosa... Que seja o que... Que seja o que... Que seja o que... Não importa... O que a gente quer... É que as pessoas... Pode ser quatro... O que a gente quer... É ter a gente... Convidados... Que consigam entrar aqui... E quem quiser... Do lado de fora... Ajudando a gente... A pensar... Foi o Leandro... Que está escrevendo aqui... Foi ele que deu esse toque... Que eu te comentei... É... A história do painel... Isso aí... Porque qual que era a história? Ele estava falando muito de cards... E os cards até poderiam ser usados... O dashboard, né? O dashboard... Aí a gente entrou nessa briga... Do... O que levar o nosso conceito... Que é... Usar um espaço... E um tempo... Para se propor... A fazer... E dividir... Um processo... Até chegar a um resultado final... Essa sempre foi a proposta... Em algum momento... Onde a caixa não dava mais... Naquele lugar... Porque quando eu cheguei aqui... Eles falaram... Eu já combinei com o Leandro... Desculpa... O Leandro... Eu já conversei com ele hoje de manhã... Ele é de São Paulo... Mas ele está... Se não me engano... No Maranhão... Não sei... Está fora... Ele vem no final do mês... A São Paulo... E vai visitar a gente... Vem nos visitar... Mas eu queria fazer um convite... Eu queria fazer um convite aqui... Que é um convite que eu acho que é importante... Que é assim... Nós descobrimos algumas pessoas interessantes... Leandro... Casey... Rose... Maiko... Maiko... Acho que tem mais... A Fê acabou de entrar agora... Não... O Fê... Ele estava aí também... Ele já estava... Mas não estava no meu momento... Isso... Tem algumas pessoas... Gente... Se der só numa mão não faz mal... Se der em duas não faz mal... Que é um convite do Através mesmo... Assim... A gente não procura um trabalho quantitativo... A gente procura um trabalho qualitativo... E a gente fala isso por quê? Porque o que a gente faz... É muito delicado... E é constante... É difícil... São tantas discussões conceituais... Diárias... Que é difícil acompanhar... Então tem que ser pessoa que realmente... Dá muito afim... Porque senão as pessoas vão achar a gente muito esquisito... E acho que no fundo a gente é... Então assim... É legal que eles percam... É legal poder... É legal... Acioná-los... É legal... É legal... É... Acioná-los assim... Falar... Vamos lá... Vamos criar uma onda nova... Quem quer participar... Porque eles foram super participativos... Foi um aprendizado... Pra mim é fodido... Porque assim... Eu sempre tive... Uma... Um espaço muito aberto a participação... Sempre... Sempre... Sempre como diretora de BDSETE... A BDSETE com ele... A BDSETE com você... A gente mal... A gente não tem tanto conhecimento... A gente conhecemos há pouco tempo... A BDSETE com quase todos os meus assistentes... É... Tem muita facilidade em trocar... Em mudar de ideia... Em falar assim... Mesmo... O Leandro tá falando... Pessoas esquisitas... São mais interessantes... É... E hoje... Por exemplo... Todos nós temos muito isso... É... Porque eu já fui assistente do Juliano... Mil anos atrás... Né... A gente acaba se batendo de novo... Por alguns motivos... Exato... Mas eu acho que assim... Essa troca aqui... Com pessoas que a gente não conhece... O que... O que ficou pra mim... Esse agradecimento enorme... A Laila, Vanessa... A galera da Bel... A Bel PES... É que assim... São pessoas muito sérias... Claro... Eu quero te dizer... Que assim... Eu tenho a sensação... De que o momento... Os momentos que eu fiquei fora... E eu fiquei em contato via internet... Eu lia mais do que via vocês... Então... Os comentários são incríveis... As pessoas... Se ajudando entre elas... Então... Alguém falava uma frase... A gente não dava conta disso... Eles iam se ajudando... Meu... E pessoas sérias... Com boas ideias... É... A gente precisa... Agregar isso pra gente... É... E essa segunda coisa... Que eu acho importante... Que a gente precisa ter... Um... É... Entrar e dividir o processo... E... Nem que seja... Uma pessoa só assistindo a gente... Mas a gente está à disposição... De qualquer um na janela... Ver como a gente trabalha... Uhum... E dois... Que é quase sequência disso... Para entrar... É deixar as pessoas... Abertas... Para elas participarem com uma locinha... E elas acharem melhor... Eu vi-las... Eu vi-las... Eu vi-las... Eu vi-las... Que o clipe está postado... No Facebook... Está bombando... É... Está bombando... Vanessa é sensacional... Vanessa... Laila... Ibel... O processo... Na hora que eu cheguei aqui... De manhã no domingo... E que muitas vezes... Eu acho que isso acaba faltando... Para a gente... De alguma maneira... É... Esquematizar o processo... O Michael... Beleza... O Michael... Na hora que eu cheguei... Estava sendo feito o resumão... E o legal... Foi que... Enquanto eu entrevistava a Laila... Quando a gente viu... A galera... Não lembro quem exatamente... Já estava fazendo o resumão... Aqui... Já estava preparando... Ah... Foi o seguinte... Isso eu posso contar... Foi assim... De manhã cedo... Nós chegamos aqui ontem... E aí nós sentimos... Na verdade... Eu já vim com a intenção... De fazer um resumo em vídeo... Porque o vídeo ia ser mais rápido... Do que qualquer outra coisa... Que a gente tivesse a fazer... Por raciocínio... Aí combinamos com a Laila... Aqui fora... E com a Vanessa... De gravar um vídeo... Aí nós gravamos um vídeo... Sem corte nenhum... Que deve ter por volta... De uns sete minutos... E postamos na página da gente... Enquanto a gente fez isso... O Gru... Comentou com a Juliana... Que achava super importante... Registrar... Pelo menos... Algumas pessoas... Que estavam aqui dentro... Um pouco de como... Estava sendo o processo... Que é a maior maneira... Como a gente trabalha... E que é registrar... Aí a gente sugeriu... Que fosse então... Da Laila... Do Buda... E da Belpass... Porque eram os que estavam... Mais ou menos... Liderando as coisas... Que estavam acontecendo... Independente de todos... Serem do cacete... Aí começamos a entrevistar a Laila... Enquanto a gente começou... A entrevistar a Laila... Eu estava segurando... As pessoas que estavam entrando... No chat aqui... Dizendo... Já vai começar... Calma aí... Já está rolando... Nisso... Alguém comentou comigo... Assim... Ó... Eu estou ouvindo... O mic da Laila... Eu falei... É de propósito... Eu preciso saber... Que já está rolando coisa... Mas está tudo bem... Nisso a Casey falou... Eu estou fazendo um resumo... Eu falei... Faça... Para que e-mail eu mando... Manda para e-mail da gente... Então ela já estava fazendo um resumo lá... Enquanto você estava entrevistando... Quando você desceu da entrevista... Já tinha um resumo da Casey... Que foi um resumo... Inicial da nossa conversa... Gente... Imaginar... Que o resumo... O resumo do... A ata do negócio... A ata do negócio... Começou por uma... Por uma internauta... Que estava conectada com a gente... Eu conheço por nós... Então... Isso é uma coisa muito bacana... Porque além de tudo... É um resumo... Que tem um olhar... De fora... Mas que está participando... De alguma maneira... Então ajuda a organizar melhor... As nossas ideias... E a gente... Tem uma coisa que a gente fala muita coisa... A gente tem... Muitas coisas por segundo... Então... Essa parada... Para esquematizar... Para resumir... Para deixar registrado... Ela tem que fazer mais parte... Do nosso processo... Eu acho... A gente tem aqueles papéis... Que a gente vai fazendo... Durante as conversas... E que depois vira... Aquela loucura... Aquele papel... Mas aí não entende mais direito... Depois que passou 3, 4 dias... É... A gente como vai fazer aqui agora... Isso foi um aprendizado mesmo... A gente pode... Por exemplo... Fotografar aqui mesmo... Já subi aqui... Você já pode descer com o teu computador... Ele já vai subindo... Vai fazendo... As pessoas vão poder ver... Exatamente os desenhos que eu faço... Que você escreve... Está tudo certo... É... Para compartilhar... Mas olha... Olha que louco... É o lance da narrativa junto... Que a gente falou... Que não adianta você só ouvir... Tem que ter a narrativa junto... Sim... Que é isso aí que vai ajudando... Material de apoio... Para entender... Eu acho que as pessoas vão entender melhor... Através... Quando a gente começar a colocar... Nosso processo antes... É... Sabe... No momento em que a gente conseguir colocar... Uma câmera aqui... Que grave um pouco... O que a gente está fazendo... Para não ficar só a câmera do ao vivo... Mas enfim... Que seja... Mas não tem problema... Eu estou dizendo assim... No momento em que a gente começar a captar... Esse nosso... Esse nosso ao vivo daqui... Nem que tenha uma pessoa só... Não tem problema... Que a gente entra lá... Através... Para poder criar... E que a gente conta com a colaboração... Das pessoas que estão ali... E a quem quiser colaborar... E que quando a pessoa entrar... E falar... Eu não estou entendendo nada... Do que você está falando... A gente tem a chance de explicar... E a pessoa continua colaborando... Meu... A Ju está falando... Um negócio que é muito importante... O André... Quando ele entrou... Na nossa vida... O professor lá... Na facu... E ele teve aqui visitando a gente... Ele em 5 minutos... Dentro da Através... Deu umas 5 dicas incríveis... 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 E que se... Por pouco a gente não perde coisa... Aliás... Eu tenho que falar com vocês... Que tem que fazer parte da nossa conversa... A partir de sexta-feira... Que nós temos que fazer um e-mail... Para a Pinacoteca... Ele já fez o nosso caminho... Até as curadoras da Pinacoteca... E a curadora da Pinacoteca... Está esperando um e-mail nosso... Para contar o que é o nosso projeto... Para nos receber... A nossa sugestão... Até posso abrir aqui gente... Depois a gente falar melhor sobre isso... Não é agora... Mas semana que vem... A gente vai estar sentado aqui dentro... Com esse aprendizado da Bel... Continuando as nossas reuniões aqui dentro... Nós vamos discutir o manifesto... Por três dias... E depois nós vamos discutir a próxima onda... Entre o manifesto e a próxima onda... Nós vamos também discutir três coisas importantes... Um e-mail que a gente tem que mandar para a Pinacoteca... Porque a gente tem vontade de ser conteúdo dentro da Pinacoteca... Nós queremos discutir tecnicamente... Um pouco o sondo através... Que a gente precisa melhorar isso bastante... Então a gente quer um pouco apoio de vocês... Se está melhor agora... Se já está melhor... Como é que as coisas estão andando tecnicamente falando... Melhor... Esse som aqui sozinho... Está muito melhor do que aquele esquema lá... Às vezes o que é mais simples funciona melhor... Deixa eu te falar uma coisa que a Rose falou... Que é super importante... Que eu também senti dificuldade... Eles gostariam de seguir... Assim como nós seguimos e fomos anotando as ideias... Mas eu acho que isso tem a ver com o live do YouTube... Lá para trás você começa a ir embora... Você não tem como ver o nome de tudo legal que foi escrito... Vai apagando... Então ontem também eu fui procurar uma ideia... E eu falei... Chique... Eu só tenho lá no Através... Olha lá... O que nós escrevemos na mão... Foi genial... Obrigado Rose... Nós vamos ver um outro método de fazer o cheque... Tem que talvez ir copilando assim... Sabe? Na hora que aparecer as coisas... Sabe o que a gente pode fazer? É que é legal... Porque as vezes não é o mais importante... Por que a gente não faz o seguinte... Quando a gente estiver aqui conversando... Por que a gente não grava a tela? É... Isso é bom também... É só gravar a tela... Um vídeozão da tela... A gente entra... A gente tem que... Sempre que entrar em live... É... A gente sumir é ruim... Isso aí... A gente tem que na verdade gravar a tela... Mas para eles é difícil... Seria muito mais se eles pudessem correr... Não... Não... Mas aí a gente vai fazer o seguinte... A gente vai gravar a tela... E a gente pode disponibilizar esses videozinhos... Dentro do nosso Através... E vocês podem baixar eles e assistir... É... A cada grupo de... Sei lá... A cada grupo de 20 minutos... A gente naturalmente vai voltando... E vocês podem acompanhar a leitura... Tem esse lance que é muito importante... Por que que o YouTube não segura... Um volume gigantesco para trás na conversa? A gente tem, Fê... Você tem que ter alguém focado nisso... Você tem toda a razão... O cara está assistindo live? Não... Não... O cara quer voltar tanto no chat... Não tem... É... Eles não conseguiam procurar lá atrás... Para comentar e fazer alguma... Falar alguma coisa nova... E eles não conseguiam... É... Eu acho que assim... Eles estão falando de usar o Hangout... Eu estou comentando... Só que o Hangout... Eu acho que é um negócio de... Regulamentar o quanto o conteúdo... O conteúdo relevante... Vai ser copiado e guardado em um lugar do lado... E cada um documenta de um jeito... Se o cara está lá acompanhando... Fazendo um log... E está colocando os pontos relevantes... Ele volta esse conteúdo de algum jeito... Publica em algum lugar... A pessoa está acompanhando a gente... Mas uma pergunta... Tudo bem... Mas aí... Esse negócio... Começa a gerar um refluxo de conteúdo... Que às vezes não é bom... Entendeu? Que se o cara está acompanhando... Marcando... E quando é relevante... O cara põe de novo... Se não o cara começa a voltar... Numa conversa lá atrás... E o negócio não flui... Não, não... É isso... Eu acho que tem uma coisa... Chamada arquivo... É isso... Eu acabei de entrar... Eu acabei de entrar... E as pessoas me explicaram tudo... Mas aí eu quero dar uma olhada... E algumas coisas que foram ditas... Eu poderia voltar e olhar... No caso do... Pelo chat... Do YouTube... Não consegue... Eu acho que se a gente gravasse a nossa tela... A tela mesmo... Grava a tela... Grava a tela... E a cada 20 minutos... A gente para e sobe o videozinho... E bota no próprio YouTube... Se alguém quiser em algum momento... Para de acompanhar... E vai lá assistir... E sabe que a gente está gravando... Depois pode ser jogado fora... É... Eu acho... Não sei... Fica meio que... Vai ficar assistindo 20 minutos antes... E daí volta com 20 minutos depois... Que já passou 40 de quando ele se sensibilizou com uma ideia... E aí vai voltar... Essa ideia voltou... Realmente gravar... Foi falado... E quem quisesse... Pudesse voltar lá atrás... Seria muito normal... Tem outro tipo de chat... Que dá para os aliados a isso aqui... Milhões... Isso que o Fê falou é importante... Sim... E o que é difícil... Mas não do YouTube... Que é o live... Que é a mesma coisa... Ele está falando o seguinte... Que nós começamos a falar desse conteúdo... E agora paramos para falar... Desse ponto específico... Está na hora de a gente voltar... E concluir o que aconteceu no final... Então vamos lá Fê... Só para voltar para falar... Não... Mas só um ponto... Só um parênteses rápido... Júlio Joca... Tipo... Pro flow da ideia... Não funciona para caramba o chat do jeito que era... As ideias estavam rápidas... As vezes falavam... Acompanha no chat... Estavam pedindo... Porque estava tipo... 30, 40 mensagens por minuto... É uma... Uma a cada dois segundos... É tipo... Então... Mas só voltando assim... Então acho que assim... Do através... Construindo a ideia... Fê... Eu acho assim... Que a gente teve um aprendizado... Muito bacana... Acho que foi muito bacana... A história da gente não saber... Quem vinha... Como vinha... E o que ia acontecer... Nem tanto por essa porta... Nem tanto por essa janela... Ou seja... Nós tivemos uma janela virtual... E uma porta física... Que foi... É... Invadida... Felizmente... Por pessoas muito interessantes... E que contribuíram um monte... Com a ideia... Eu tinha dúvida... Da... Da avalanche... Desse processo acontecer... Em 48 horas... E dar certo... E deu... Acho que agora... Tem um trabalho sério... Da nossa parte... Que eu acho que... Depende mais até... Da Bel... Da toma da Bel... E a gente entender bem... O que a gente tem que preparar... Para que eles possam usar isso... Imediatamente... Nas nove pessoas... Que eles vão selecionar... Para o Be Dream... E para o Através... A gente tem que parar para pensar... Se já não é alguma coisa disso... Que nós vamos propor... Para levar para dentro... Uma Pinacoteca... Por exemplo... Como conteúdo... O que disso... Nós conseguimos nos aproveitar... Será que tem alguma coisa... Que você possa pegar... Na porta da Pinacoteca... E colocar na ponta... Do teu celular... E que você registre... Algumas coisas específicas... Da tua viagem... Pela Pinacoteca... E deixa isso... Esse foi o meu olhar... Através... Na Pinacoteca... De algumas coisas específicas... E manda... Para a gente... Será que tem a ver... Com o fato da pessoa... Poder participar mais... Poder sentar... E poder discutir... Alguma coisa... Deixar alguma ideia... De alguma onda... Ou ela vai assistir... Algum processo... Mas enfim... Estar dentro de um museu... Que só tem obra pronta... Como um espaço... De processo criativo... Eu acho espetacular... Isso também... A experiência... Virar um processo criativo... É... E a outra tentativa... Que a gente tem que fazer... É chegar... Provavelmente... Dentro da... Daquele museu... De Belo Horizonte... De... De Nhotim... Nhotim, por exemplo... É um lugar... Que todo mundo sabe... Que eles estão precisando... De conteúdo... Na plataforma deles... Então... Podia ser super interessante... A gente ser conteúdo... Para eles... Como eu acho também... Interessante... A gente ser conteúdo... Para... Não sei se a gente vai conseguir... Mas conseguir pelo menos... Não sei se direto... Mas conseguir pelo menos... Uma tentativa... De chegar até o Otak... E fazer ali na... No Otak... Numa daquelas salas... Uma imersão... De uma... De uma conexão... De uma onda... Para a gente poder... Entender o que seria... Essa conexão... Acho que uma outra coisa... Que também ficou claro... Para a gente... Que apesar da gente... Poder ter um protótipo ali... De alguma coisa... Física... Que... De um jeito lúdico... Ou útil... Em alguns momentos... Porque... O protótipo final... Que é uma coisa... Que pode ser útil... E lúdica ao mesmo tempo... Foi essa coisa do conceito... Que forçou a gente... A pensar um pouco mais... No manifesto... No conceito... Do manifesto... Vai ajudar a gente muito... Nisso que você está falando... Para a gente poder chegar... Nesses lugares... Com... Um discurso... Já alinhado... Pensado... E também... Com essa proposta do lúdico... Porque ela faz parte... Hoje em dia... Até uma das coisas... Que veio da onda 3... Obrigada... Que veio da onda 3... Mas que eu acho que vale... Para essa discussão... É... É exatamente esse... O conceito que é o... É o principal... É... O conceito é o principal... O gadget pode ser um... Pode ser outro... Mas seguindo o conceito... Né... Ele... O conceito através... De fazer... Demostrar o processo criativo... De como mostrar... E tem uma coisa que a gente percebeu... Assim... A gente entende... O através... Como... Como... Como um conceito... A partir do momento que a gente entende... Que... Se eu tenho... A vontade... O desejo de realizar algo... E esse algo pode ser... Uma viagem... Pode ser... Uma festa surpresa... Pode ser... Um brinco... Pode ser... Um colar de miçanga... Pode ser... Uma exposição... De uma fotografia... É... Se você tem um desejo... Você só precisa olhar... Para esse desejo... Buscar algumas referências... Ou não... Mas dizer um pouco... Como você imagina... Que isso estaria pronto... Pensar em quanto tempo... Você realizaria aquilo ali... Então... Se eu me dedicar... Eu trabalho para caramba... Mas se eu me dedicar... Eu acho que em um mês... Eu consigo... Deixar redonda... A minha intenção de viagem... A minha... O meu brinco de... Sei lá... Isso feito... E se a gente souber fazer isso... Gravando... Ao vivo... E trazendo narrativa para isso... Narrativa nada mais é... Do que contar o que a gente está fazendo... Exato... Na janela... A gente não precisa gravar... Mas a gente é só colocar do lado... Foram... Uma hora de conversa... No dia seguinte... Depois de 48 horas intensas... Com a mão da colab... A gente está fazendo um resumão nosso... Do que sobrou... Foi o residual dessas histórias... Isso escrito... Tem narrativa... O que vocês acham do residual... Do produto que a gente falou que ia começar a fazer aqui... Do... Vocês acham que a gente chegou a algumas conclusões... Valeu... A gente já entendeu que valeu como experiência... Incrivelmente para uma série de outras coisas... Que não necessariamente tinha a ver com... O que fosse caixa... O que fosse processo... O que fosse conceito... Mas dentro do conceito... Dentro da ideia de poder entregar para alguém... O através... Para essa pessoa poder... Fazer da sua determinada maneira... O que você acha que... Que a gente... Que a gente conseguiu... Que a gente atingiu... Trazer... Atingiu... Puxa... Eu acho que a gente... Você fala em termos de produto final... De produto... É assim... O que te interessou do que foi falado... Que você acha que a gente... Por exemplo... Para nós... Podemos pegar... Pro caso... Do portátil... Muita coisa... A coisa que eu mais curti... A coisa que eu mais curti... A ideia... Que foi pelo menos até onde eu estava... Que depois que virou pulseira... Eu já perdi um pouco a mão... Mas a coisa que eu mais curti... Foi a ideia... Das caixas... Sem terem elementos acumulativos... Então... Você poder acumular tudo... Dentro da tua caixa... Então... Quando eu entro... Dentro desse espaço... Eu tenho a caixa Ju... A caixa Gru... A caixa Joca... A caixa Juliano... E cada uma dessas caixas... Eu posso bater na porta... E abrir... E eu posso ver... Não está fechado... Não precisa estar tudo exposto... Mas portanto... Tão pouco precisa estar fechado... E eu posso olhar aquilo ali... Eu posso colaborar... Com aquilo ali... Tendo a minha própria caixa... Posso colocar... A coisa da minha caixa lá dentro... Posso fazer... Control C... Control V... De uma coisa dela... Essa... É... De forma digital... Mas assim... O que eu estou dizendo... É que são caixas... São caixas para acervos... Assim... Eu achei isso... Achei isso muito legal... Porque a gente vai sair com uma caixa... Para a rua... E encher as caixas... Que é a ideia do folder... Que eu acho muito bacana... Assim... E as pessoas... Se vocês entenderem... O que nós estamos falando... Elas vão ser todas... Pequenos universos... De boxe branco... Sendo preenchidos... A hora eles vão sair coloridos... Elas vão sair repletos... De coisas que vocês... Mas nem veem a borda... Não importa... Entendeu? Eu gosto muito da ideia... E se fosse físico... Eu gosto muito da ideia... De transportar isso... Para um grande post-it... Na parede... Assim... Então... A ideia dos cartões... Eu acho que tem que buscar... Patrocínio num post-it... Pode ser... Mas legal... Quando a gente começou aqui... A Laila... Que viu o lugar grandão... Falou um negócio... Que eu adorei... Falei... Vamos fazer... Ela falou... Não dá... Acho que é muito... Muito fashion... É só algumas pessoas que tem... Que é uma nota... Mas uma amiga minha trouxe... Um dia seria genial... Diz que a post-it faz um negócio... Que é desse tamanho... Assim... É enorme... Eu falei... Puxa... Então tem outros tamanhos... De post-it... Funcionaram ao vivo... De uma forma... Como é que é? Que o pessoal lá... Consegui entender... Sabe o que é difícil? Fazer... Com o que tínhamos no passado... Com aquele mundo tecnológico... Então... Falando em tecnologia... Teve uma coisa no momento em que eu tive... Que eu acho que é quando você falou da pulseira... Que pegou... Que foi a hora que a Bel tava aqui... Que o pessoal deu muita ideia boa... Mas muita ideia que não é inclusiva... Então... Por exemplo... Peraí... Deixa... Ela tá falando de um negócio... Só mesmo... Que ela tá falando... Pra gente poder entender... Claro... Conseguimos o patrocínio do post-it... Me passa... Eu tenho o mesmo objetivo... Se ele conseguir... É... Tá... Leandro... Aí mesmo... Você a foi praticamente gritando... Olha pra nós... Eu lembro... Exatamente... Então... Mas... Isso... Foi mais legal... O que mais me assustou... Foi o lance da necessidade... Não... Então... Deixa eu fechar esse raciocínio... Peraí... Deixa eu fechar essa raciocínio... E a gente vai chegar lá... Nós vamos falar disso... Mas terminando essa história... O que aconteceu naquele momento ali... Que elas estavam falando... É que ficou muito tecnológico... Um pouco inclusivo... Então... Embora ter uma pulseira... Que nem falaram pra Bel... E ela começou a achar interessante... Que mede o batimento... Não é chato... Que tenta sacar... O que que a pessoa pode... Qual que é a ideia... Tentar fazer alguma coisa... Que sempre lembre as pessoas... A continuarem os seus processos... Tipo... Tá bom... A pessoa tá andando por aí... Não sei o que lá... Como é que você faz... Pra ter um coaching... Pra essa pessoa não ficar dispersiva... E aí eles foram pra esse lado... E aí foi muito tecnológico... E a gente tava pensando... Alguma coisa que qualquer pessoa... Pudesse fazer na casa dela... Com o sistema... Até lá... É que nem o VR... Você tem o cardboard... Como eu acabei de dizer... E tem o de 400... Foi até lá... Faz a mesma coisa... Coisas inclusivas... Os cards foram muito legais... Mas tem um ponto... Que o Gru falou... Aí eu posso puxar pro seu... Que é o seguinte... Não, mas do Gadget... Do Gadget... Que você falou... Quando chegou na pulseira e tal... Eu acho que a história do amuleto... Eu achei que foi um negócio que... Também a gente não tinha pensado... Foi legal pra caramba... Saiu daí... De te lembrar... De ser um negócio que... Você tá registrando... Eu acho o amuleto do cacete... Também... Eu falei logo na sequência... Porque pra mim... Me pegou tudo... Foi muito legal... Assim... O amuleto... E marcar a gente... Como eu estou fazendo... Maninhos... Olá... Maninhos de volta... Maninhos de volta... E de isso... Virar um negócio com biometria... Lá na frente... De três mil... É... Então... Calma... Trocar de cor... A gente quer uma coisa... Que todo mundo possa ter... Um iPhone de três mil... Não é todo mundo que vai ter... Eu acho... Eu acho o amuleto incrível... Isso do amuleto é uma âncora? É... Tem explicação... No PNL... Diga um pouco mais então aí... Leandro... Por que você acha isso? Conta aí... Queremos ouvir tua opinião... Então... Teve... Tiveram linhas mais fáceis... E mais dentro do que nós falamos... De executar... Tiveram linhas complementares... Que a gente pode usar... E tem coisas que a gente não consegue nem... Pôr a mão... São muito distantes... Mas o interessante... É que muitas coisas... Que nós não pensamos... Viraram... Mas se a gente tivesse que pensar... Que era... Sempre foi a nossa... Nossa vontade... É... De começar a pensar em... Como através... Pode ir além da gente... Como conceito... A gente... De cara... Como ferramenta... Tem a caixa... Como... Intenção... A gente tem... As nossas... Frases... Que vão gerar... A partir de amanhã... Ou depois de amanhã... O nosso início de raciocínio... Para manifesto... Genial... Vamos ver... Cadê a Laila? O que ela falou? As que mandou... Por SMS... SMS... Né Laila? Porque agora... A gente não consegue mais... Usar... WhatsApp... Complicado isso... Né? No... É pegada de hoje... O grandão... O grandão... É o postitão... É isso? Posso mostrar para todo mundo? Obrigada Casey... Legal... Maninho... A história é assim... Nós fomos do Através... Hoje a gente com muita dor no coração... Eu acho que vocês vão conseguir ver... Só vou mostrar para o vídeo... Claro... Mas... A Laila está falando... Vê se foi... Tem... Tem... Não... Vai dar um delay... Espera aí... Fica aí que vai dar um delayzinho... Mas vai rolar... Espera aí... Ainda não rolou... Esse rosa em cima... Você está levantando agora... Espera aí... São seis horas... Não vou pegar a minha última rosa de café... Ai cara... Pede... Vê se a nossa princesinha está aí dentro... Não... Não dá para ver... Tem que baixar no eixo... Chegar mais perto... Chegar mais perto... Chegar mais perto... Mais... 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 Agora parou... Eu estou com delay aqui... Bom... Então... Mas de qualquer maneira... Isso aqui é o... O post-it gigante que está lá... Ela falou... Tem... Olha o tamanhão... Rosa lá em cima perto dos outros... Baixa... Baixa no eixo... Vira assim para frente ou para trás... Dulas... Assim... Dulas... Assim... É... Não está rolando... Ainda não dá... Tem muito brilho... Não dá para ver... É... Eu sei gente... Espera aí... Vamos fazer uma foto e postar aí... Isso... A gente faz uma foto... Pergunta para a Layla se pode... Eu vou perguntar para a Layla se pode... Só que eu falei que estou aqui dela de hoje... Mas... Espera aí... Espera aí gente... Calma... Última tentativa... Vai... Vê agora... Para entender uma âncora... Dá para ver... Dá para ver... O vozinho é um post-fit de tanto tamanho... Então isso já existe... Ó... O... O... O Leandro está falando o seguinte... Que para entender uma âncora... A gente tem que pensar numa âncora de navio... Né... Ok... E... Ele tem o trabalho de manter o navio naquele... Naquele estado... Isso... Funciona da mesma... Está aqui em cima... Sim... O amuleto... É que ele estava falando da PNL... Isso... Funciona da mesma maneira... É... O amuleto faz... Ela se manter no estado... Boa... Agora o que a Layla falou aqui... Vocês estão falando... Do que é distante... Do que é distante... É bacana... É bacana... Porque... Em algumas características de viagem... Ficou presente conceitualmente o produto final... Exatamente... E a parte da tecnologia doida... Que foi além... A Bel conseguiu imprimir... Para as próximas fases... Bem legal... É isso aí... Pode postar... Ela falou que pode postar... Manda para a gente postar aqui no Através... A gente vai postar aqui no Através... Meninos... Para vocês verem o que a Layla colocou... Eu entendi... Sabe o que você está vendo... O que ele está falando ali... Ele está dizendo o seguinte... Do porquê que o amuleto é legal... Ele funciona como uma ângora... Olha a moça do microfone... Uma ângora... Essa ângora... Eu entendo na PNL... Maninho... Sou eu a moça do microfone... Ou é a Ju? É... A mãe da Ju só faz... Conta um pouco da sua mãe Ju... A moça do microfone... Acho que é piada interna dele... Não é que ele fica falando durante... Toda vez... Fala Ju! É... A minha mãe trabalha com PNL... Eu entendo essa importância das ângoras... Foi muito por isso também... Que eu achei que o amuleto... Era uma ideia muito legal... Porque você tem aquilo o tempo inteiro com você... Para te lembrar de alguma maneira... Do seu processo... E aquilo ali de alguma maneira... Vai te ajudar... Por isso que eu acho que é legal ter uma coisa física... Além do conceito... Você ter uma coisa física... Ela traz uma parte de coisa lúdica... Uma parte de... Posso ir no Insta? Nós não temos mais WhatsApp... Só passar o arquivo que a gente põe aí... Só passar o arquivo... Para quem? Pode ser para ele... E-mail... Para eu pôr naquela máquina ali... Tá bom... Põe no Keep e compartilhe... Agora... Eu gosto muito da ideia do amuleto... Acho que o amuleto é um... É bem legal... Isso... Ter um amuleto com... Isso é uma coisa que a gente nunca pensou... É uma coisa fora... Do raciocínio... Que traz o cara de volta... Uma pergunta... Uma pergunta... Se o amuleto... Ele pode ser visualizado como uma âncora... Ou seja lá como for... E para muitos é uma outra coisa... Não importa... Nós... Para ter tanto foco como nós temos... A gente tem um amuleto... Qual é o nosso amuleto? É o... Eu acho que é aqui... É... É onde a gente está... É o espaço... É o nosso amuleto é espaço... O nosso próprio espaço é um amuleto... Um card em branco é um amuleto... Uma coisa em branco... Quadradinha é um amuleto... Um quadradinho em branco... E ainda que possa servir como um suporte... Nesse sentido... Que eu achei muito bacana... Isso é... De materializar... É que é uma coisa útil... E é uma coisa lúdica... Tudo ao mesmo tempo... Mas nesse sentido... A Laila falou naquele dia... Que uma coisa que eu achei legal... Como ele é cubo assim... Você pode levar uns adesivos... E você pode colocar uns adesivos em cima... Até para coisas que você quiser... No to do... Sei lá... Você pode colar... E dentro... Você consegue também... Fazer uma graça estética... Que aí é uma coisa que muito nos interessa também... A gente usou um papelzinho de celofane... Dentro... Que deu uns brilhos... A gente fez umas coisas muito diferentes... A gente começou... A gente começou... É... Foi uma faísca... É um começo muito interessante... Ah... O origami... Eles estão falando aqui do origami... Falamos do origami... É... Falamos do origami... A Laila está dizendo que o origami foi muito doido... Ela não entendeu direito... Mas achou incrível... Então... Tiveram coisas assim... Porque a ideia do origami é você... O como organizar essas ideias... É isso... O nosso espaço é o nosso amuleto... É isso... É... É isso... Então se o nosso espaço é o nosso amuleto... O branco é o grande desejo nosso de preenchimento... Isso... E preencher com conceito... Com ideia... Com vontade de preencher algo... Olha esse daqui com o papelzinho, por exemplo... É... Ficou duca... Esse era só um papelzinho... Gente... O que ela está demonstrando aqui... Está na página do Através... Que é uma foto lá... Você colocou já? Mandei para ele... Você consegue colocar? Mandou no... E-mail... No seu e-mail do Através... Porque as pessoas aqui... Também podem colocar... Mesmo que a gente tenha... A gente está usando mesmo o doc de ontem? Não... Vamos montar um doc... Para a gente... Pode ser? É... O Gru... Sobe um doc... Para a gente dividir com todos eles... Para a gente discutir isso... Pode ser? Porque mesmo que a gente tenha... Essa... Essa... Essa conversa de padrão... Que tem lá... O quadrado e tal... É... Você dando essa opção... Para a pessoa poder customizar dentro... Vão vir trabalhos completamente... Vamos montar um doc? Vamos montar um doc... Podemos, Gru? Pode montar... Você não chegou ao e-mail... Então... Ainda não chegou... Mas... Já saiu daqui... Vamos montar um doc... Porque aí... Esse doc... Na verdade... Ele já vai... Meninos... Se vocês toparem que estão aí... Mas a gente aqui... Amanhã é terça... Quarta-feira... A gente pode... Mais para o final do dia... Podemos até combinar a hora... Que vocês acharem interessante... A gente pode entrar aqui... Para começar a falar sobre o manifesto... Porque a gente vai precisar desse doc... Para começar a mexer nisso... Ok... Fala, meu amor... Jó... Quinta-feira... Você tem duas reuniões... Pode marcar... Sexta... Pode... Deixa eu ver... De manhã... De manhã... Aliás... Quinta-feira... Eu não consigo vir... Só mais para o fim do dia... Eu acho... É... Isso mesmo... Fê... Na verdade... É... Você tem uma... A gente está falando de processo criativo aqui... Na verdade... Na verdade... Sua vida... Acaba sendo uma soma de... Milhões e milhões de processos criativos... Que você faz... Às vezes... Até sem pensar... Doc... Você ajuda, Gru? A gente abre o que não atravessa... Então... Mas eu faço via... Faço um doc do atravessa? Isso que eu estou querendo saber... Entendeu? Tipo... Quem é a pessoa que vai montar o doc? Tipo... É o atravesso... Eu... Quem é o... A ponta? É através, né? Entendi... Então... O Gru vai montar o doc... Aí você faz o que? Você deixa ele aberto? Ou você convida as pessoas? Como é que foi feito? Deixa ele aberto... Entendi... Já fizemos um... É isso? No fim de semana... Foi assim? É... Eles fizeram... Ah, entendi... A gente não fez doc... Tá bom... Então eu vou montar e a gente manda o endereço... Eu acho que eu só tenho... Não tem mais nada aqui pra mim... Aí todo mundo pode colocar as ideias... Então... Eu não estou lendo agora que ele está montando o doc... Eu vou abrir aqui no celular e eu vou conseguir ler... O que vocês estão falando... Mas... Continuando... O negócio do amuleto foi do caralho... O que mais? O que você acha que a gente vai acabar... O que é o tema do doc? Qual é o tema do doc? O que que é? É o nosso resumo... Resumo? Fim de semana? Fim de semana? Colaborativa... Resumo da nossa colaboração... A gente não está nessa hora, né? Não... Vamos abrir aqui... Qualquer um pode editar... Exatamente... Só por favor gente... Estamos colocando como qualquer um pode editar... Só coloquem... Ninguém apaga nada... Por favor... Joga... Essa mesa está ruim, né? Não... Está aqui... Não é de tudo mal... Ok... Consegui vocês... No meu celular... Vamos lá... Eu estou tentando... Estou tentando... Estou tentando... Está esperando aqui... Estou só encurtando ali... Reunião... Prêmio hoje... Ah... Sim senhor boné... Nele... Sexta... Melhorou hein... Hub runs... Aqui... 3... Mer howlます... Aqui... cinco... inedo... Outra vez... Reuniões... Sexta... Pode ser... Ok... Pode ser... 4... Eu vou ver... Pode ser vai ser... Pode ser 3... Tá aberto na outra abinha aí, tá? Pra você ver. É que como tá escrito ali, tem que tirar aquilo ali dali, né? Como tá escrito ali, não dá pra ler. Não, mas eles vão copiar de lá. Eu já quero pegar lá o link. A gente possa de vez em quando... Alguém tá querendo a foto do protótipo. A gente tem? Sim. No bom ângulo. Calma. Não sei, não sei se ele tá falando sério ou não. Quem? O Maninhos. O Maninhos, você tá falando sério? O Gru, que é o moço do boné, falou que não, que você tá de sacanagem. É, acho que não tem a foto final aí de vídeo, porque só tem uma de longe aqui. Eu achei o mais legal de tudo, Joc, eu achei o formato do negócio. Não, do processo da gente ter chegado no amuleto e ter o conceito de ser mais forte e ficar... A gente validar isso quase, né? O que a gente falou, mas na hora que veio, elas saíram falando, pô, o importante é o conceito, é a história das regras. O que a gente tinha... Então... Mas isso ficou na voz delas. Quando a gente falava, tudo bem. Posso voltar onde a gente parou? Mas elas falando, eu achei que isso foi... A gente parou falando dessas coisas legais e o Gru colocou um questionamento, que eu nem sei se foi aqui dentro, que tem interessante o pessoal ouvir, até que ponto a gente coloca coisas que são relevantes o suficiente para realmente enriquecer a experiência das pessoas e até que ponto a gente começa a engessar o processo criativo das pessoas com métodos e processos e dará, 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 dará. A gente acredita que alguns são super importantes e aqui eles já funcionaram muito. Mas é que eu acho que a gente não atravessa, a gente não está querendo ensinar qualquer coisa do processo ou dizer como tem que ser o processo. O que a gente está tentando fazer é fazer um esquema para isso ser registrado e compartilhado. Isso sim. Eu acho que o registro... O boa quer me tirar daqui. Não, não vai. Tem que ter uma cartilha, entendeu? O registro tem que ter. Você tem que falar um antes, você tem que dar diretriz do que você quer, você tem que ter um momento de falar alguma coisa. Isso eu acho que tem que ter. Joga, sabe aquela ideia de realidade virtual que eu ia comentar? Alguns pontos. Eu acho que o processo do registro. Não tem. Então, o Maicon está falando com você, Joga, só fale aí. Fala, Maicon. Não, está aqui. Sabe aquela ideia da realidade virtual que eu tinha comentado? Eu não sei qual. O Joga sabe. Quem está no PC? Sou eu. Sou eu agora. Eu sei qual é, Joga. O que está ligado aqui? O computador. Ah. Não tem jeito. Não vou acabar. Se quiser eu puxo para outro lado. Não, eu acho isso aí. Acho que a gente ajudar o cara a ter um norte de, ah, você precisa ter uma intenção, você precisa ter um tempo, você precisa se colocar um prazo, né? Para fazer um objetivo claro. O jeito de registrar. Não adianta só a gente, entendeu? O que a gente aprendeu. Por que, senhor Boné? Do que? Você acha isso? Não, porque a gente aprendeu isso. A gente está na terceira onda. A gente registrou 30 artistas. Até onde vocês acham que o método, ele pode atrapalhar ou ajudar o processo? A gente tem um know-how de como registrar o processo criativo. A gente está na terceira onda. Não, eu acho que o método, eu acho que o método não é o método de fazer o processo. É o método de registrar o processo criativo. É isso que eu falei. Não. É, é isso. Porque a gente não se mete no processo das pessoas. Não. É o método de compartilhar, não de registrar. Então, o método de registrar o processo criativo é compartilhamento. Porque nós temos o nosso método de registrar. A gente está propondo compartilhar e se propor. A gente está propondo os básicos que a gente tem aqui, que é o cara escolher um tempo e um espaço e uma proposta do que ele quer fazer, parar e fazer durante esse tempo, esse espaço, com foco em terminar e em dividir. O dividir ajuda muito a terminar, porque o cara sabe que ele não está sozinho naquela execução ali. E quando ele vai embora e larga a coisa na metade, ele deixou alguém ali parado, olhando para ele. Não, mas eu acho que assim, para de fazer, não faz, não termina, tchau, vem outro que vai fazer até o fim. Porque você vai falar assim, vou fazer em cinco dias, vou fazer isso, chega lá, não faz, você não fez. Vai ficar registrado, você não fez. Vem outro que vai fazer. Eu acho que a gente ficar embutindo. Você precisa fazer um mapa na parede, colocar cartinhas, ou abrir um base camp e fazer suas tarefas para terminar. Cada um vai ter o seu jeito. Cada um tem o seu jeito. Eu acho que assim, o importante é, só o ao vivo, não vai dar para entender o que você está fazendo. Você tem que fazer um resumo, você tem que fazer um blog, tem que ter alguma coisa, você tem que ter. Por isso eu achei tão legal a história do Nick ali, que ele colocou de, pô, pega todos os que tem API liberado. Ah, eu tenho um Pinterest, eu tenho um Instagram, que é a história do registro bonito, que é o que a gente faz. Que a Jota ficava incomodada quando a gente estava soltando muito vídeo rápido e não estava com a cara tão legal. Eles nem estão entendendo porque eles não fizeram parte dessa história, então eles estão perguntando. A pergunta é, por que do apelido? Alguém falou lá em cima, não foi a gente não. Que apelido? Alguém soltou o Sr. Boné e ficou. Não foi a gente que falou o Sr. Boné não, gente, desculpa. É, mas eu acho que é muito mais isso, porque, por exemplo, aqui passaram artistas com processos completamente diferentes. O Johnny, por exemplo, estudou pra caramba, ele não fez a maior parte, várias coisas ele não fez sozinho, ele convidou muita gente pra vir aqui. Isso eles estão falando de artistas que já participaram, que já mostraram o processo aqui. O Johnny foi na onda 2 e ele ficou aqui vivendo um mês. Estudava, mostrava o que estudava, falava disso. Veio outro paduco que não falou com ninguém, não fez o dele e a gente teve que extrair de leite de pedra numa entrevista pra poder mostrar o que o cara estava pensando. Mas eu acho que isso é um pouco horrível. Não é horrível, precisa de um... Realmente, nesses pontos, a gente teve uma série de comentários dizendo que a gente não estava mostrando o processo suficiente. Nós falamos várias vezes disso, as pessoas também conduziram a gente pro raciocínio que a gente está chegando. Muitas vezes as pessoas falaram, não, mas peraí, eu estou querendo ver isso e não está rolando. Não, o cara aí foi mega rápido, não deu pra aproveitar nada. Ou seja, de uma certa maneira, fazer algo criativo, todo mundo faz. O que a gente foi percebendo dentro do Através que é interessante e pode ser dividido é uma maneira do porquê mostrar o processo criativo tem ajudado as pessoas a realmente comprometer um tipo de criatividade que eles não estão acostumados. Que é o quê? Eu estou na minha casa pintando, a gente sempre começa com artistas. Aí eu vou, eu não gosto daquilo ali, eu largo ali num canto e vou tentar outra técnica. Mas se você falar pra todo mundo, vou fazer esse quadro em tantos dias, estou falando pra você, amigo, vou fazer. Aí você vai pôr na parede e vai fazer. Já está aí seu compromisso. Mas esse é o ponto, então, isso é uma das partes. Não, essa é a parte. Essa é a parte. Sem envolver o lugar, sem envolver o lugar. É, um formulário de entrada falando, vou fazer isso. Três perguntas, entendeu? O que mais além disso, se você vai fazer de madrugada. Gente, não é a continuação do projeto desse Fintz, do cubinho que segura o celular pra registrar os momentos? Isso, é isso. É sim, mano. Você está falando de como registrar o processo criativo, é importante o método de registrar. Que a gente tem um know-how aqui dentro, que a gente adquiriu em 94 dias que está ao vivo essa câmera e não desliga. Que aí, estando dentro desse cubinho ou não, da caixinha ou não, é o conteúdo que vai ali dentro, entendeu? A caixinha continua sendo importante dentro do resto do conceito que a gente estava falando. De ser um amuleto, de ser uma coisa lúdica e ao mesmo tempo que vai dar uma estética pra aquilo que a gente está propondo. Agora, o que vai ser feito de conteúdo ali pra dentro? É isso que a gente está discutindo agora. O que ajuda as pessoas que estão em outros lugares no processo criativo delas e o que só atrapalha. Então, por isso, tem coisas que é isso que a gente está falando aqui, discutindo. Eu estou dando essa pauta aqui pro Gru do assunto que nem foi tão falado no final de semana, aqui dentro do espaço. Porque a questão é essa, a gente tem que trazer coisas que ajudem as pessoas com os processos delas. Se a gente quiser montar muito processo e acabar fazendo algo que ingesse o processo criativo das pessoas, que faça eles ficarem mais pobres porque ficam meio burocráticos, aí ferrou, a gente está fazendo o contrário. Então, a nossa ideia é analisar cada dessas propostas que foram dadas aqui e tentar ver com carinho cada uma delas o que que ajuda e o que só ingesta o processo do cara. Então, nessas, pra terminar o raciocínio, uma coisa que veio no sábado à noite, quando eu estava aqui com a Bel e depois continuou desenvolvendo, que é isso que nós estamos falando do amuleto, do chaveiro ou de alguma coisa desse gênero, é muito legal porque não tem nada a ver com caixa, não tem nada a ver nem exatamente com o espaço do Através, mas tem a ver com alguma coisa que fora daqui, lá do outro lado, vai te dar um incentivo pra você continuar o teu projeto, que no final das contas é o nosso interesse. Então, por isso, tiveram muitas ideias legais que vieram de pontos diferentes. É, eu só acho assim que nosso interesse é registrar processos criativos, seja ele sucesso ou seja um fracasso. Sem dúvida. Se você fala, vou fazer o quadro no quarto dia que você estava lá, você pira lá e arrebenta o quadro na parede... Isso é o resultado. Não, não, e resolve fazer uma escultura. Isso que você não entendeu, que esse é o resultado e se esse é o resultado que você dividiu, é o resultado que está valendo para os outros. Porque lembra que você está se propondo a troca. Processo criativo sem troca não tem muito a ver com o que a gente está propondo. Então, se a sua troca foi total frustração no final, rasgar o teu quadro, aquilo vai ficar lá para alguém algum dia ver e sacar quais foram os teus caminhos até a hora que você resolveu rasgar o quadro. E às vezes você terminou e você apresentou na parede e pintou tudo que você ia pintar em 12 horas. Exatamente. Entendeu? Porque você chegou lá, você precisa chegar no caminho. Às vezes você vai chegar lá e falar, pessoal, ó, deu B.O., eu preciso de mais tempo. Pode acontecer. Mas o interessante de botar um tempo, que é o tal do deadline, que as pessoas usam muito em outros lugares, é que as pessoas, aquilo ali ajuda as pessoas a pensar criativamente. Quando você tem um deadline, você foca em resolver aquilo ali. Quando você não tem nenhum tempo final, você pode terminar a qualquer momento, muitas vezes você larga aquilo ali e isso acaba sendo prejudicial. Exatamente. Qual é o nome do de preto e boné? É o Gru. Come on, what you want. Esse aqui é o Gru. É o Gru. É o Gru, exatamente. Eu sou o Julas e ela é a Juliana. Juliana. Isso. Então, maninhos, esse é o ponto. O deadline, ele é maldito, mas ele é interessante, né? Não, mas é um deadline que a pessoa se coloca, não é um deadline que é imposto por uma marca. Mas ele é interessante porque o que ele faz? Que é essa toda a discussão e por isso que a gente sentou aqui nesse fim de semana. Ele faz ativar outro tipo de criatividade das pessoas, que é, eu não sei se é igual dos Minions, não sei. Que é uma criatividade que você tem quando você tem o deadline, quando você tem que fazer. Tem uma criatividade que é mais elaborada e sofisticada que é aquela do cara que tem todo o tempo do mundo. Ele vai lá e afina e chega até onde ele quiser de um jeito muito controlado. E tem aquela outra que o cara tem que se virar nos 30 e tem que fazer. Acho que tem a ver com isso. Por isso a história do deadline. E mais uma coisa, porque você usando esse tipo de criatividade, você termina o que você começou a fazer. Não, e sabe o negócio que podia ter muito que acontece com a gente? É o snooze do deadline ali, né? Tipo, ah, tá chegando. Então, isso foi uma das coisas que foi muito falado na hora que eu tava, você lembra? Eu acho que não é, por isso que não é o jogo, né? Você tem que terminar, você tem que terminar uma hora. Mas você fala, pô, preciso de mais um dia, hoje não rendeu? Claro que pode. Você põe lá. Mas você não pode, não sei. Você vai frustrar a audiência que tá te assistindo. Aqui a gente tem um problema que a gente tem uma próxima onda pra começar, a gente precisa terminar. A gente ajuda, ajuda, ajuda o cara. A gente trabalha com uma folga. Mas a gente mudou, mas não vem em vários momentos. Isso aqui é know-how da gente também. A gente começou a primeira onda sem data pra segunda pra poder trabalhar isso. Sentiu que, ah, o cara fala que vem à tarde e não vem, vem no outro dia, não resolve, pede mais três dias. A gente precisa ter esse jogo. E, ah, o mágico falou que vinha, não veio de manhã, vem à tarde e vem outro. Não, e às vezes não dá certo para o mundo, dá certo para o nosso. Não, mas assim, a gente... Mágico, não é. Não, a gente aprendeu com os artistas que passaram aqui que a história de ser maleável com o tempo faz parte do processo criativo. Parece óbvio, mas é isso. Quem que a gente frustra? Pra quem a gente tá prometendo. Ou, às vezes, não. O que a gente aprendeu? Que a gente não promete amanhã às quatro da tarde se a gente não tem certeza que é amanhã às quatro da tarde. Ou, às vezes, não se frustra, não frustra. A gente falou hoje às quatro da hora, a gente entrou quatro e meia. Entendeu? A gente sabe que tem isso. Mas aí que vem a história. Mas você não terminar, não frustra o cara porque ele tá lá para ver o processo, ele não tá lá para ver o resultado. Então, se de repente que o processo não termina e você fala, me ferrei, aquilo lá é organizado o cara. Eu acho, sinceramente, que isso é o que a gente tem mais em comum com a Bel. Que é a história de desmistificar o mito do talento. Isso, pra mim, é uma questão que, desde o começo, com a Bel, ficou muito forte e eu acho muito interessante. Porque é isso. No mito do talento, tudo tá certo. Você se propôs a terminar em dois dias, você super termina em dois dias. Ah, você fez... Dentro do seu processo criativo, no mito do talento, não existe estudar. Não existe ideia errada. E a gente já entendeu aqui, trabalhando com gente muito boa, muito competente, muito foda. E assim, às vezes não acerta, às vezes erra, às vezes fode o processo, entendeu? A gente agora, nessa onda 3, a gente teve um monte de problema no meio do caminho. Um monte. O momento foi... Desafios. Desafios, é. Mas que são problemas. É o tempo todo. Porque aí, na verdade, você tem que... Mas aí que vem a história desse mínimo de processo, que é o que a gente quer estabelecer. Se nós não estivéssemos juntos aqui pra fazer isso, esse desafio talvez fosse um problema, tipo, ah, não vai dar mais nada. Não dá pra fazer, desencana. Não. A gente tem que fazer. Então, a gente dá a volta, encontra outro caminho e acha uma criatividade que a gente precisa pra poder acertar. Nesse ponto é que a gente inspira. É aí que a gente inspira. E aí, acho que a gente respeita... Também é outro ponto comum com a Abel, que é poder de realização. Exatamente. É um poder de realização, mesmo no erro, entendeu? Ou mesmo no desafio que parece, às vezes, intransponível. A gente, naquele dia do mágico lá, que foi, enfim, no final da última onda, a gente teve um convidado que chegou pra contar a história de todos os objetos que foram deixados aqui dentro do espaço do Através, pra serem analisados e contextualizados e tal. E a gente precisava, por um motivo X, que tinha a ver com a narrativa, de um mágico. Foi uma loucura achar esse mágico, já que o primeiro acabou não podendo vir, acabou dando cano na gente. Mas a gente chegou no fim, né? E foi um processo danado, assim. Internamente virou uma correria. Isso ninguém viu. E essa parte do processo a gente ainda não tem muito como mostrar. Essa parte do processo, até porque se a gente para pra mostrar esse tipo de coisa, a gente atravanca mais ainda. Nesse ponto é isso, a gente atravanca o nosso processo. Se a gente ficar preocupando em mostrar o momento que não deu certo, sendo que a gente tem que trabalhar pra ele dar certo, não pra registrar o que não deu certo. Sem dúvida nenhuma. O que a gente propõe é que tenha um ao vivo. E quem assiste, capta o que tiver de legal. Inclusive, e às vezes muito importante, o erro, que é mega importante pra quem tá assistindo. E mais do que o erro, é o... Como se deu a volta por cima. Exato, a mudança de rumo. A volta por cima. Mas que a gente só tem conseguido fazer o resumo. Mas a pessoa não precisa responder isso. A gente não precisa parar pra explicar isso. Então, aqui é um lugar grande. Aqui é um lugar que as pessoas não conseguem ver com tanta facilidade. Eu tô até... Gente, eu sou menos magrinha do que eu tô parecendo. Acreditem se quiserem. Aqui a pessoa fica muito pequenininha. Um ao vivo pessoal, como a gente tá propondo, é muito fácil de você ver erro e acerto. É que a gente é grande aqui. Nosso ao vivo é um ao vivo que é mais impessoal. Fica longe. Então, não dá pra pessoa ver tanto. A gente tem que complementar com nossos resumos, nossos vídeos explicando o que tá acontecendo. Mas eu acredito que uma câmera, dois metros de uma pessoa, enquanto ela tá fazendo as coisas, vai dar pra pegar todos os detalhes que a pessoa tiver pra mostrar do processo dela. Certos, errados. Exatamente. Acho que isso não... É, o negócio é assim. É o tempo de descer ao vivo, entendeu? Porque, por exemplo, no nosso caso, não dá pra gravar lá em cima o tempo inteiro. Tipo, putz, não temos mais um mágico. Precisamos de um mágico. Isso acaba ficando só entre nós, entendeu? Não é uma coisa que... Só falar uma coisa pra Fê. Fê, o negócio do deadline, eu acho que é o seguinte. O que nós estamos falando aqui, deadline sempre é uma coisa que tem que ser maleável quando você tá fazendo uma coisa pra si mesmo. O negócio é ter a proposta de um deadline, porque quando acabar esse deadline, o que nós estamos propondo é que vai acabar este processo que você se propôs a fazer. Se você parou na metade do que você tava fazendo nesse processo, na verdade, você pode até começar um outro processo, se você quiser, que é o processo de achar o teu pé pra voltar aquele produto lá que você tava fazendo, ou seja, o que for. Mas o interessante é, você se propôs a ficar, sei lá, 24 horas gravando o negócio que você tava fazendo, dividindo o teu processo com alguém. Se isso fez você não chegar até o final e se mudasse o deadline, ok. A ideia de pôr um deadline é só pra que realmente você se proponha a fazer uma coisa no espaço de tempo. Que nem nesse final de semana a gente se propôs a desenvolver essa ideia que outras pessoas poderiam usar. E aqui nós estamos na segunda-feira falando dela ainda. Ah, mas eu posso te falar. Mas o resultado do final de semana de processo foi muito positivo. Foi bom pra caramba. Não, foi bom pra caramba, mas é isso. Se você não coloca um deadline, por exemplo, sei lá, tem vários filmes que eu já fiz na minha vida, que se eu não tivesse colocado um deadline e tivesse realmente parado, seja lá o que for, ou é por causa de uma exibição, ou é porque acabou o dinheiro, ou é porque seja lá o que for que me fez parar, eu não ia parar nunca. Eu ia estar fazendo o mesmo filme pra sempre, entendeu? Porque a gente tá em mutação constante, a gente nunca vai estar satisfeito totalmente. Então, esse exercício de se colocar prazo, ele é importante pra qualquer coisa que a gente vai fazer. Isso, mas sempre é importante de entender que a igro, eu acho que é uma questão mais de afinamento e não de conceito. É que nesse processo eu vou fazer e vou gostar dela pra sempre. Não é naquela hora. Nada é assim na vida. É aquilo lá, é aquilo lá, resolveu pra mim ali. Ele tá falando da tatuagem dele, tá? Não, por isso que eu não acredito em cobrir tatuagem pra fazer outra. Aquela hora era isso aqui. Um laser, não será? Não será. Não, pra mim não sei. Não, mas entendeu? É esse paralelo da história que você resolve pra aquela hora. Você termina naquele período de sua vida. Por isso que essa ideia de você propor um tempo e um espaço pra dividir o processo, ele não necessariamente ingesta. O que a gente precisa agora é olhar com cuidado cada coisa que nós vamos propor pra entender que ela ajude o máximo e ingeste o mínimo possível. Eu acho que tem que ser simples. Por isso que eu acho que tem que ser simples. Por isso que eu gosto da caixinha. Agora é assim, nós podemos propor uns caras, mas essa pessoa não necessariamente precisa usar. Esses caras servem pra quê? Tem gente que gosta de se alinhar mentalmente antes de começar um projeto. De botar um painel na parede que nem esse que a Layla postou que vocês viram. Oi? Você quer falar? Ah, você tá indo? Tchau pra você. Tchau, obrigado. Então, se você é visual e isso te ajuda a se organizar, ok, nós vamos dar uma ferramenta. Nós não vamos dizer que você é obrigado a usar aquilo. Não, eu acho que isso aqui vai parecer assim. Vou mostrar como eu organizo meu processo criativo. Esse é o meu processo que eu tô dividindo. Sim, se você for assim. Entendeu? Eu acho que isso aí vai somar em quem é desorganizado. Ou quem precisa disso. Se você não é assim, isso não é uma obrigação. Mas tudo sai da minha roupa. História é super simples, conceitual. Isso. E a gente pede que o cara divide de um jeito. Fato. Daí, beleza, eu vou fazer método de kit, eu vou fazer base camp, eu vou fazer uma organização. É que o método de kit eu acho que não funciona porque a gente tá se propondo porque é muito aberto. Então, eu acho que a gente deveria desenvolver alguma coisa nossa. Isso é um ponto. Não é obrigação do nosso processo. O cara não precisa fazer. Mas ele pode ajudar quem quiser. Pode baixar, imprimir, se utilizar pra organizar as suas ideias. E pra entender, inclusive, como é que é o processo que a gente tá propondo que ele faça. É, como a gente, né? Mas isso aqui não é do processo, é do método de registro. Cadê o registro? É simples pra mim, é simples. Ah, Joca. Joca tá aí. Oi, Joca. Eu acho que pra gente, no fundo, no fundo, pra participar do Através, é sempre um método de registro muito mais do que o processo criativo. Eu acho que cada um vai ter o seu método de registro, mas a gente dá uns guidelines assim, do que a gente precisa ver. Pra gente conseguir entender o que a gente aprendeu e o que as pessoas precisam pra conseguir entender e se trocar com esse processo. Quando a gente começar a revelar o nosso esquema aqui, como que a gente faz? Ah, a onda sai do conceito, vai pra os artistas que poderiam participar, tem uma devolução dos artistas sobre o que entenderam do que a gente falou e como acham que vão executar. Daí sai pra respiração, que a gente fica achando assunto. Essa onda com a Lu, pra mim, foi a que a gente mais podia ter mostrado. Mas toda a santa, toda a santa. Não, mas é que pra mim foi mais essa ainda. Vamos voltar aqui. A gente tava, acho que, mais maduro. Vamos voltar aqui. Assim, nós já falamos algumas coisas. Então, nós falamos o quê? Teve várias coisas que a gente planejava que apareceram. Teve coisas que a gente não planejava e apareceram, foram incríveis. Teve coisas que a gente nunca vai conseguir usar na vida. Agora tá na hora da gente botar tudo isso num lugar só e começar a tomar decisões. Isso não é uma coisa que nós vamos fazer hoje. Não, Kiz, eu digo salvar porque eu não tô conseguindo aqui contar pra ele o que ele perguntou e me ajudando. E porque você é genial, foi por isso. Mas, então, nós não vamos colocar isso hoje, nós vamos colocar tudo no papel e vamos chegar a essas conclusões. Hoje foi só uma primeira conversa. O que a gente sentiu do que rolou. Pra gente entender exatamente o que foi o fim de semana pra nós. A gente entendeu, por exemplo, que os nossos conceitos são muito importantes. Agora falando a gente tá entendendo que mais do que o processo criativo falar, a gente falar sobre o processo criativo de cada um, é mais sobre o processo de registro. É, é. Do processo criativo de cada um, que vai variar pra caramba. A gente entendeu que tem uma coisa do amuleto, que tem uma coisa física que é importante pra gente poder levar o conceito do Através por aí. O conceito todo que é só o manifesto. E a gente ainda vai trabalhar nessas coisas daqui pra frente, né? Pra melhorar cada uma dessas frentes. Eu acho que esse é o saldo maior que a gente teve por enquanto. É, o que a gente tem, o que a gente tem, Gil, os próximos dias lá, a gente vai ligar a página de participação. Esse é o nosso doc? É, esse é o link do doc. Só quero ver se vocês já postaram alguma coisa, hein? A gente colocou lá. Tá aberto. Em outra aba aí. Ah, tá. Não, não lá. Tá aberto aqui. Ah, ok. Gente, tá aqui, estamos recebendo de vocês. Estamos esperando mais. E vamos postar, e nós vamos postar alguns resumos aqui também, tá? Pra vocês poderem acompanhar. Alguns resumos do que a gente tá pegando, que nós vamos tirar dessas paredes e passar pra cá. Não, mas tá bom aqui, né, Gil? Você tá comendo pra falar. Não, fechou? Fechou, né? Tá bom. Por isso que eu tô agradecendo vocês e falando que por hoje fechamos e vamos pra casa. Vamos, né? Por hoje é só, pepe, pessoal. Brigamos e são demais. Não é, a gente vai começar a fazer essas discussões das ondas, né? Estamos de casa agora. E tá todo mundo convidado pra continuar conversando com a gente. Exato. É uma vez que a semana inteira, né? Assim, meio que a semana inteira. Cada dia um pouquinho. Então, agora vamos falar o seguinte. Ó, a Joca tá aqui falando comigo pra gente combinar. do manifesto. O que nós estamos conversando. Então, vamos colocar um horário pra entrar de novo. Acho que nós vamos aproveitar. Joca tá aqui com a gente e vamos fechar agora. Qual é o horário? Amanhã. Amanhã a tarde, Joca. Amanhã mesmo, horário? É, amanhã a tarde a gente pode falar de... Quatro horas é legal. Pra começar a falar sobre isso. Precisa ver se a Joca pode. Vamos ver, Joca. Tô vendo todo mundo que tá escrevendo aqui. Peraí, agendinhas, pessoal. É, eu abri a semana que eu consigo. Quatro e vinte é uma hora boa. Show. É uma hora boa. Então, e aí nós vamos abrir um novo assunto, que não é novo assunto, está exatamente o que vocês estão vendo, que é o Manifesto do Através. Que o Manifesto do Através significa explicar exatamente o que é o Através em cima disso tudo que a gente falou no final de semana. Bom, nós vamos estar aqui, eu tô lendo. Vamos chegar... Pode ser uma cinco? Pode. Porque eu tô achando, assim, que uma cinco vai ajudar bastante aqui. Tô vendo que aí a Kise vai conseguir pegar a gente umas cinco e meia. Uma parte, né? Exatamente. Aí o pessoal vai começar a aparecer. Tá bom. Tá fechado amanhã às cinco, Joca. Você topa? Pode. Quem? Falou? A Kise. A Kise pode. Acho que deveria ser à noite. A Joca falou. Eu não posso à noite, Joca. Mas, enfim. Às cinco parece que é bom pra todo mundo. Mas você pode ou você não pode, Joca? É, eu acho que a gente podia... Eu acho que a gente podia amanhã, sem saber, decidir isso aqui. Fazer uma agenda onde a gente possa fazer isso mais regrado. É que eu queria aproveitar e já, nessa, avisar o pessoal. É, seis é à noite já, né, Joca? Vamos, seis? Eu só posso ficar até às sete. Tá bom. A gente pode começar às cinco, a Joca fica às seis e fica até às sete. Tá bom. Então, assim, a gente vai abrir às cinco. Mas, provavelmente, vai até umas sete e meia, oito. Sei lá, sete e meia. Então, quem aparecer das cinco até às sete e meia, vai conversar com a gente. Tá bom? Isso. Vamos definir amanhã. A gente vai fazer amanhã. Amanhã a gente define nesse papo. Mas a gente vai estar aberto aqui. Na verdade, fica aberto o tempo todo aqui. Não se esqueçam, exatamente, que o Através é aberto direto. Então, e-mail para o Através TV. Cinco e meia, Joca. Ó, cinco e meia, Joca tá aqui. Perfeito. Melhor. É, exatamente. E-mail para o Através TV. É, ou nesse horário, aqui no YouTube, vamos estar todo mundo aqui. Isso aí. Obrigado, gente. Vocês são demais. Eu vou subir o som lá. Muito bem. Daqui. Ok. Ok. Amém.